Não que naquele. Quanto ao sistema geral de apreciação, de avaliação das provas aplicada ao processo penal, em conta-se relacionada... Bom, quanto ao sistema de valoração das provas, de apreciação da prova pelo magistrado, nós temos que dar uma analisada no artigo 155 do nosso CPP. O que o artigo 155 vai nos dizer? O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo, porém, fundamentar a sua convicção apenas nos elementos da fase de investigação. Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então o juiz é livre para valorar a prova. Ele não fica vinculado, obrigado a dar este ou aquele peso para esta ou aquela prova. Ah não, esse fato aqui só pode ser comprovado com este meio de prova. Ah, este meio de prova vale mais que o outro. Não há isso a princípio no nosso CPP. Por isso que é o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, porque o juiz tem que fundamentar a sua decisão nas provas dos autos produzidas em contraditório judicial. Por isso, livre convencimento motivado ou livre convencimento regrado. Maravilha, essa é a regra. Nós até temos outros sistemas, como o da íntima convicção, o da prova tarifada, que são adotados pela legislação pessoal brasileira, mas de forma excepcional. Por exemplo, o da prova tarifada ou certeza moral do legislador é adotado com relação à prova do estado das pessoas. Estado civil, casamento, nascimento, óbito, enfim. Nós temos também a adoção do sistema da íntima convicção ou certeza moral do juiz, que é adotado lá para o rito do júri, onde os jurados respondem aos quesitos, lá na quesitação, mas como regra da persuasão racional ou do livre convencimento motivado. Vamos lá. Aí fala da identidade física do juiz. Não. B. Sistema misto. Também não. Letra C. Persuasão racional como regra. Certo. O magistrado tem ampla liberdade na valoração das provas. Certo. Mas não é dado ao juiz fundamentar a sua decisão apenas nos elementos informativos da fase de investigação, exceto no que tange às provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. É basicamente o que consta no artigo 155 do CPP, que eu falei com vocês. Portanto, está correto. D. O sistema da certeza moral do juiz, nos casos relacionados às decisões do juiz presidente e dos jurados no júri, que não precisam ser fundamentadas. Errado. O certeza moral do juiz nada mais é que o sistema da íntima convicção. Ele é chamado também de certeza moral do juiz porque você é obrigado a confiar no que o juiz está decidindo. Ele não está fundamentando. O decidido está decidido. Eu estou confiando, eu tenho certeza na convicção moral dele, certeza de que ele vai tomar uma boa decisão, independentemente da sua fundamentação. É a lógica da decisão dos jurados no júri. Mas esse sistema da certeza moral do juiz, ou da íntima convicção, não se aplica à decisão ou às decisões do juiz presidente, que é o juiz togado, só às decisões dos jurados, ao responderem aos quesitos. Portanto, é falsa a letra D. Letra E. A íntima convicção, que é a mesma coisa que certeza moral do juiz, como regra. Errado. Errado. É adotado como exceção. Portanto, letra C. É o gabarito da questão. Átila foi processado pelo Ministério Público em razão da prática do crime de estupro, tendo como vítima messalina. Ao final do processo, após as alegações finais das partes, e não o tendo requerido o MP, o juiz determinou de ofício a realização do exame pericial no esperma colhido no corpo da vítima, sob a fundamentação de que ainda havia questão relevante a ser dirimida. Então, veja, o magistrado aqui, sem ter havido requerimento do MP ou da defesa, ele determinou, portanto, de ofício a realização do exame pericial, entendendo que esse exame pericial era necessário para sanar essa dúvida que ainda existia a respeito de um ponto relevante do processo. A questão é, o juiz pode determinar de ofício a produção antecipada de provas? Desculpe, ele pode, perdão, determinar de ofício a produção de alguma prova? Essa é a pergunta. E aí você tem que ir lá para o artigo 156 do nosso CPP. No caso específico, mais precisamente o artigo 156, inciso II do CPP, que vai dizer que o juiz pode, de ofício, determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Ou seja, o juiz pode, sim, de forma a suplementar a atividade probatória das partes, determinar a realização de diligência para dirimir, para sanar alguma dúvida relevante que ele tenha a respeito do caso em julgamento. Lembrando que o magistrado não pode tomar as rédeas da produção probatória. Ele assumir para si o protagonismo na iniciativa probatória. Isso ele não pode fazer, que é substituir a atividade do acusador. Isso ele não pode fazer. Violaria o sistema acusatório como um todo do nosso processo penal. Artigo 3º A, inclusive hoje, do CPP. Mas isso não impede que o magistrado, mesmo de ofício, sem ninguém pedir, ele tome a iniciativa de determinar, de forma a suplementar, a realização de alguma diligência para sanar uma dúvida sobre um ponto relevante. O próprio STF, ao analisar as ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305, chegou a se manifestar sobre isso, dizendo que, olha, o que é vedado ao juiz é o protagonismo na atividade probatória. A figura do juiz traço protagonista, do juiz protagonista. Aquele juiz que ele quer fazer a função do acusador, substituir a atuação do acusador. Eu vou correr atrás de umas provas aqui para condenar esse réu. Essa, obviamente, é uma atividade vedada. Mas a atuação do juiz, de maneira suplementar das partes, para dirimir dúvidas para um ponto relevante e, portanto, de ofício, mandar fazer uma diligência, isso continua sendo possível no nosso processo penal, sem que represente qualquer violação ao sistema, a estrutura acusatória do nosso processo penal. Portanto, vamos lá. O juiz aqui, letra A, não pode determinar de ofício essa diligência. Falsa. Falsa. Vamos lá. B, não pode determinar de ofício a diligência, pois é crime de ação penal privada. Já está errado também, até porque o crime de estupro não é de ação penal privada. C, pode determinar de ofício a realização do exame antes de proferir sentença, pois visa dirimir dúvida sobre ponto relevante. É o que eu falei com vocês, né? Isso é perfeitamente possível. Logo, letra C, o gabarito, na forma do artigo 156, inciso 2º do CPP. Letra D, não pode agir de ofício para realizar o exame, pois competiria ao MP requerer a realização. Falsa. O juiz pode, sim, determinar esse exame para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Letra E, pode, sim, agir de ofício para realizar o exame, desde que com ele concorde previamente a defesa técnica do acusado. Não. Portanto, letra C é o gabarito da nossa questão. Relativamente às regras e aos princípios que regem a atividade probatória do juiz no processo penal, é correto afirmar que o juiz, letra A, poderá, quando julgar necessário, ouvir outras testemunhas além daquelas indicadas pelas partes, bem como as pessoas a que as testemunhas se referirem. Meus amigos, o juiz pode, sem assumir o protagonismo da atividade probatória, sem tomar as rédeas da produção probatória, sem substituir a função do acusador, porque isso seria uma ofensa à estrutura acusatória do nosso processo penal, o juiz, sem assumir esse protagonismo na iniciativa probatória, ele pode determinar a realização de alguma diligência para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Artigo 156, inciso 2º do CPP. E dentro dessa lógica de que o juiz tem legitimidade para, de ofício, atuar de forma suplementar as partes no que tange à produção probatória, permanece, sendo possível no nosso processo penal, e o STF chegou a se manifestar sobre isso, permanece no nosso processo penal a possibilidade de o magistrado ouvir outras testemunhas além daquelas indicadas pelas partes. Isso está previsto expressamente no CPP, artigo 209 do nosso CPP. Isso não vai representar uma ofensa ao sistema, à estrutura acusatória do nosso processo penal. Portanto, letra A, de cara, já é o gabarito da questão. Isso aqui está no artigo 209, e também no CAPUT, e também no seu parágrafo primeiro. B. Não poderá determinar o segredo de justiça em relação aos dados e depoimentos do ofendido para evitar sua exposição nos meios de comunicação. Falso, isso aqui é perfeitamente possível, tem previsão expressa no artigo 200, parágrafo sexto do CPP. C. Não poderá de ofício proceder ao novo interrogatório do acusado durante a instrução criminal. Pode, sem que também represente ofensa à estrutura acusatória do processo. Artigo 196 do CPP. D. Não poderá determinar a acariação entre testemunha e pessoa ofendida quando divergirem em suas declarações sobre fatos relevantes. Falsa. Também é possível isso, tá? Artigo 229 do CPP. E letra E. Poderá determinar de ofício após a prolação da sentença, diligência não requerida pelas partes, para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Veja, temos que analisar o artigo 156, inciso 2º. Aí você fala, professor, tá certo então, né? Não. Porque o juiz, ele até pode determinar a realidade da diligência para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Só que isso ele faz após a instrução ou antes de proferir sentença. Não depois que ele já prolatou a sentença. Se ele já proferiu a sentença, não, né? Então a letra A é o gabarito da nossa questão. A teoria dos estándares de prova foi desenvolvida visando definir quando uma hipótese fática pode ser considerada provada. Considerando as disposições constitucionais e legais, bem como a jurisprudência dos tribunais superiores sobre o tema, é correto afirmar que... Vamos lá. O que são estándares de prova, né? São parâmetros que eu vou levar em consideração para poder entender que certo fato está provado. Isso é um estándar de prova. O que eu preciso ter, eu juiz, para considerar que este fato está suficientemente comprovado? E aí depende do momento da persecução penal que eu estou analisando. Então, o estándar de prova que eu preciso para receber a denúncia é um. Eu preciso só de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Isso para mim é suficiente para eu receber a denúncia. Agora, para eu condenar o réu, não basta isso. Não basta a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. É muito pouco, né? Eu preciso de algo mais. Eu preciso de um grau de certeza maior quanto a culpa daquele agente. Para a condenação, a nossa jurisprudência, a nossa doutrina, ela se orienta no sentido de que é necessário que haja uma certeza, mas não dá para falar em certeza absoluta, né? Porque certeza absoluta é algo meio intangível, é meio utópico, né? A nossa doutrina de jurisprudência, ela se orienta no sentido de que é necessário que haja certeza para além de dúvida razoável. Certeza de que fato aconteceu e de que aquele agente participou daquele fato criminoso. É a certeza para além da dúvida razoável. Ou certeza beyond any reasonable doubt. BARD, né? B-A-R-D. Sigla em inglês. Certeza para além de uma dúvida razoável. Olha, eu, juiz, tenho um grau de certeza aqui para além de qualquer dúvida razoável. Eu não tenho nenhuma dúvida razoável a respeito disso. Certeza, portanto, de que houve um fato criminoso, esse cara participou do fato, não há aqui nenhuma causa de exclusão do crime ou de isenção de pena e, portanto, vou condenar. Eu posso até estar errado, porque mesmo com esse grau de certeza, pode ser que eu acabe errando. Mas eu sou falível, né? Como um ser humano qualquer. Mas eu, na minha convicção, tenho certeza para além de uma dúvida razoável. Não tenho dúvidas razoáveis de que tenha sido ele ou não. Portanto, vou condenar. Esse é o parâmetro, é o estándar de prova que a gente precisa, tá? Letra A. O CPP brasileiro expressamente adotou o estándar para além da dúvida razoável como requisito para condenação. É falsa, porque isso não está previsto expressamente no CPP. É uma construção doutrinária, acolhida jurisprudencialmente. Então, não está expresso no CPP. B. A jurisprudência do STF e do STJ já utilizou expressamente a teoria dos estándares de prova, mesmo sem previsão expressa no ordenamento jurídico. Perfeito, já usou sim. Tá correta a letra B. Letra C. A jurisprudência do STF adota a inferência para melhor explicação, IME, como estándar para condenação. Seria basicamente, olha, qual é a hipótese que melhor explica? Ah, é essa aqui, então vamos condenar. Não é o critério usado. D. O estándar de prova para além da dúvida razoável, que é o que falei com vocês, né? O Beyond Any Reasonable Doubt, deve ser aplicado em todas as fases do procedimento, inclusive no recebimento da denúncia e na pronúncia lá no júri. Falsa. Nesses momentos, eu não estou condenando o réu. Eu estou recebendo a denúncia ou simplesmente pronunciando, que é submeter a acusado à segunda fase do rito do júri. Então, nesses momentos que não são a condenação propriamente dita, são decisões sim, perdão, são decisões sim que afetam o status libertatis do indivíduo, receber a denúncia contra ele, algo que afeta o seu status libertatis, você pronunciá-lo, você vai andando no procedimento. Sim, são decisões que o prejudicam, entre aspas, mas não são condenações. Nesses casos, eu não preciso de certeza para além da dúvida razoável. Há aí um rebaixamento do parâmetro, um rebaixamento do estándar. Eu não preciso de tudo isso. Eu não preciso de uma certeza para além da dúvida razoável. Eu vou precisar de prova de que fato aconteceu e indícios suficientes de autoria para receber a denúncia e depois para o juiz também pronunciar lá no júri, após a primeira fase do rito do júri, ele estando convencido de que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ele, ainda que não tenha certeza quanto à culpa do agente, vai pronunciar o réu. E aí caberá aos jurados, lá em plenário do júri, o conselho de sentença, decidir se condena ou absolve. Então, estando a probatória para receber a denúncia, para pronunciar o réu, não é o mesmo necessário para condenar. Então, falsa a letra D. Letra E. É pacífico na jurisprudência e na nossa doutrina que nos crimes em que existe dificuldade probatória deve ser rebaixado o estándar de prova. Claro que não. Não há previsão no sentido de que, ah, se nesse caso aqui está muito difícil comprovar a culpa do infrator, vamos rebaixar o estándar de prova. Vamos nos satisfazer, por exemplo, só com prova de que fato aconteceu e indícios. Isso é suficientemente autoria. Está muito difícil comprovar, está muito difícil. Vamos condenar com um grau menor de certeza. Pode ser? Não, não pode, meu filho. Não há rebaixamento de estándar probatório porque o crime é muito grave ou porque está muito difícil, está dozinha da acusação. Está muito difícil comprovar. Asal dela. Não há rebaixamento do estándar por conta disso. Há sim um rebaixamento do estándar probatório em razão do momento da persecução penal. Para receber denúncia, o estándar é outro. Para condenar, é outra coisa. Então, muito cuidado com a letra E. Ela é falsa. Letra B é o gabarito da nossa questão. No curso de inquérito que apurava a prática do crime de corrupção passiva, previsto no artigo 317 do nosso Código Penal, a autoridade policial representou pela intersepação das comunicações telefônicas do ramal de um indiciado. Demonstrada a imprescindibilidade da medida e indícios de autoria, houve autorização do juiz competente para a interceptação, pelo prazo de 15 dias. Após a implementação, não houve pedido ou decisão sobre renovação da escuta. Ocorre que a interceptação não foi interrompida no prazo. Ou seja, eles continuaram com a interceptação telefônica, mesmo tendo expirado o prazo da decisão do juiz. É, portanto, uma interceptação telefônica ilegal. E no 16º dia, quando não podia mais interceptar, interceptaram um diálogo que revelou uma informação até então desconhecida. Munido dessa informação, o delegado de polícia representou pela busca em um endereço onde, em cumprimento ao mandado judicial, foram apreendidos documentos importantes à apuração do fato. Posteriormente, tais documentos instruíram, inclusive, a denúncia ofertada pelo Ministério Público. Então, vocês vão perceber aqui o seguinte. Se você analisar só daqui pra baixo, o que aconteceu? Foram apreendidos documentos importantes à apuração do fato, em cumprimento de mandado de busca domiciliar judicialmente determinado, não é expedido. Foi decidido pelo juiz que podia ter a busca domiciliar, foram lá, cumpriram o mandado e apreenderam os documentos. Se você analisar friamente isso daqui, ah, professor, essa é uma prova lícita, né? Eles entraram na casa com o mandado, fizeram a apreensão, a prova documental em questão é lista, pode ser usada. Analisando só essa parte, sim, mas temos aqui, você sabe, a teoria dos frutos da árvore envenenada, ou Fruits of the Pusano's Tree, ó, meu inglês tá afiado, né? Fruits of the Pusano's Tree, que é a teoria que diz que, olha, mesmo que seja a princípio por si só lícita essa prova, foi colhida licitamente, ela deriva de uma prova ilícita, a fonte dela é ilícita. Porque eu só cheguei até esse local por conta da informação que eu obtive numa interceptação telefônica clandestina, ilegal. Não tinha mais autorização judicial. Então, ela é uma prova ilícita por derivação. E o artigo 157 do CPP, lá em seu parágrafo primeiro, vai dizer que são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não é evidenciado o nexo entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Então, temos aí a teoria da fonte independente e da fonte hipotética independente. Fonte independente ou descoberta, e também a descoberta inevitável, enfim, descoberta inevitável ou fonte hipotética independente, mesma coisa, é a parte final do parágrafo primeiro. E a parte inicial, né, quando não é evidenciado o nexo entre umas e outras, seria a chamada fonte independente. Quando eu tenho para aquela prova a fonte ilícita, mas também tenho uma fonte lícita. A segunda ressalva é quando eu não tenho, de fato, uma fonte ilícita, só a fonte ilícita. Mas, naturalmente, eu acabaria descobrindo aquela prova, pelos trâmites típicos e de praxe da investigação, ou da instrução. Vamos lá. Letra A. Os documentos devem ser admitidos no processo, pois obtidos por fonte absolutamente independente. Não. Eles derivam de uma prova ilícita. Então, são inadmissíveis também. Letra B. Os documentos devem ser admitidos no processo, pois derivaram de escuta lícita, decretada por juiz competente. Não. Porque, no momento, aquela escuta, aquela interceptação, ela é ilícita. Não havia decisão judicial mais. Já havia esgotado o prazo. C. Os documentos não podem ser admitidos no processo, pois, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada, derivam de prova obtida por meios ilícitos. Será que a letra C está correta, pessoal? Ou será que está errada? A letra C está correta. A letra C está perfeita. É basicamente isso. Derivam de uma prova ilícita, portanto, também são inadmissíveis no processo. Artigo 157, parágrafo 1º. Letra D. Os documentos não podem ser admitidos no processo, pois sua apreensão se deu de forma ilícita. Não. A apreensão não foi ilícita. A apreensão foi válida. Mas deriva de uma fonte ilícita. Portanto, o erro está aí. Letra E. Os documentos podem ser admitidos no processo, pois sua obtenção decorreu de descoberta inevitável. Não. Não há elementos nesse sentido. Muito pelo contrário. A questão toda indica que só se chegou até a documentação por conta daquela informação obtida na interceptação clandestina. Logo, letra C é o gabarito. Em relação à prova, avalie as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa. Primeira, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Perfeito. É a primeira parte do artigo 155 do nosso CPP. Consagrando, assim, a adoção como regra do sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado. Segunda, o juiz pode fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos da investigação. Não. Não pode, né? Não pode, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Por que o juiz não pode, artigo 155, fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos da fase de investigação? Porque são elementos informativos colhidos de forma unilateral pelo Estado, na atividade investigatória do Estado, na busca por elementos de convicção, cuja finalidade central é subsidiar a denúncia ou a queixa-crime. São elementos que foram colhidos sem o crivo do contraditório pleno e da ampla defesa. Embora o réu possa depois, sobre eles, exercer o contraditório, o contraditório chamado de sobre a prova, não é um contraditório real ou contraditório pleno. Razão pela qual eles não se prestam para, sozinhos, fundamentarem uma sentença condenatória, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Terceira afirmativa, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas não devem influenciar na convicção do juiz. Falsa, né? O juiz pode, sim, fundamentar a decisão dele em provas não repetíveis, cautelares ou antecipadas. Inclusive, mesmo que tenham sido produzidas na fase de investigação. Artigo 155 também. Portanto, VFF. Logo, a sequência que nós temos aqui, que corretamente responde a nossa questão, é a letra D. A letra D, portanto, é o gabarito da questão. Em relação à teoria das provas e a sua regulamentação no processo penal, é correto afirmar que, letra A, poderá o investigado ser obrigado a fornecer padrão gráfico do próprio punho para a realização do exame grafotécnico. Será que pode? Claro que não, né? Isso aqui não é possível. Por quê? Existe um princípio que rege o sistema probatório, que é o princípio da vedação à autoincriminação. É o princípio do nemotenetur sedetegere, ou nemotenetur sedetegere, enfim. Chama como você quiser. Se quiser chamar de Maurício, você chama também, né? É você que está chamando. Enfim, é o princípio que estabelece que o imputado, seja o investigado na fase pré-processual, seja o acusado, ele não pode ser compelido a participar ativamente da produção de prova potencialmente contrária aos seus interesses. Daí porque ele tem, inclusive, o direito ao silêncio. O direito de permanecer calado e não responder as perguntas que lhe forem formuladas. Maravilha. Esse princípio vai estabelecer, dentre outras coisas, que o imputado não pode, por exemplo, ser obrigado a fornecer esses padrões gráficos. Ah, o juiz manda fazer uma perícia grafotécnica, para saber se a assinatura que está no documento pertence ou não ao réu. Perícia grafotécnica. Só que para comparar a assinatura que está no documento, eu tenho que ter um modelo de comparação. Então ele fala, o réu, vem cá, assina teu nome nesse papel aqui 100 vezes, tá? O réu. Eu? Eu não. Eu não. Ah, vai sim, eu estou mandando. Eu? Eu não. Se você, por acaso, tiver algum outro documento aí que eu assinei e que está nos autos, você fica à vontade para usar. Eu não vou assinar nada. Ele não pode ser obrigado, ele não pode ser compelido a participar ativamente da produção de prova que ele entenda que possa ser contrária aos seus interesses. B. Não podem ser admitidas no processo as provas ilícitas por derivação, ainda quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Tá certo isso? Isso aqui não tá certo. Esse ainda que, ainda quando, é falso. Porque se as derivadas, nas circunstâncias, elas puderem ser obtidas por uma fonte independente, ou seja, são provas que derivam de uma fonte ilícita, mas também possuem uma fonte ilícita, significa que eu vou poder admitir. Elas serão admissíveis. Portanto, é falsa. Artigo 157, parágrafo 1º do CPP. Letra C. Não poderá o juiz fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos da fase de investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Perfeito, né? É exatamente isso a previsão do artigo 155 do nosso CPP. Os elementos informativos da fase de investigação, como nós sabemos, eles possuem um valor probante relativo. Eles podem ser usados pelo juiz na fundamentação, de forma complementar, mas o juiz não pode condenar só com base neles, porque nós sabemos que são elementos colhidos de forma unilateral pelo Estado, na fase pré-processual, logo, não há na colheita, na produção da prova, o contraditório pleno, embora exista posteriormente um contraditório sobre a prova, realizado pela defesa, mas não é a mesma coisa, razão pela qual condenar o réu só com base neles, seria uma violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Ah, professor, mas só serve para condenação? O CPP fala que o juiz não pode fundamentar a sua decisão apenas nesses elementos da investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, sem especificar se a decisão condenatória é absolutória. Mas a doutrina, a melhor doutrina, vai dizer o seguinte, essa previsão só serve para a decisão condenatória, porque haveria um prejuízo para o réu, né? Em violação à ampla defesa e contraditório. Para absolver, não teria problema nenhum o juiz usar elementos da fase de investigação, porque ele está absolvendo o réu. Aquele que seria o prejudicado, por se usar só elementos da fase de investigação, está sendo beneficiado pela decisão. Então, não tem problema algum, né? Então, a melhor doutrina vai dizer que isso se aplicaria só à decisão condenatória. Letra D. Não poderá o juiz, sob pena de violação à sua imparcialidade, determinar, antes de proferir sentença, a realização de diligência para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Falsa, porque ele pode sim. Artigo 156, inciso 2 do CPP. Tem um errinho aqui de português, né? Que seria dirimir dúvidas sobre ponto relevante, né? Enfim. Mas não é o que vai tornar errada a assertiva, né? É o restante dela. Letra E. Permite a garantia da ampla defesa a utilização irrestrita da prova emprestada no processo penal. Em razão do princípio da comunhão das provas, tá? Vamos lá, pessoal. É possível você utilizar a chamada prova emprestada no processo penal? Sim, é possível. Você pega, por exemplo, a prova produzida num processo e transporta pra outro processo, pra nele poder ser utilizada também como elemento de convicção. Isso é possível. Então imagine, hipoteticamente, que a Maria foi testemunha de um crime qualquer. Testemunhou no processo X. Beleza, testemunhou, bonitinho e tal. Posteriormente, teve o processo Y, que tem relação com os fatos do processo X. E o depoimento da Maria no processo X seria útil ao processo Y. Muito útil. Só que não dá pra ela depor de novo porque ela morreu. Por exemplo. Você pode pegar e transportar esse depoimento dela do processo X pro processo Y? É possível. Porém, temos que analisar o seguinte. Deve haver o contraditório sobre este elemento de prova. O STJ entende que é possível, sim, o uso da chamada prova emprestada, desde que submetida ao contraditório no processo de destino. Seria o processo Y no meu exemplo. Falar utilização irrestrita dá a ideia de que não tem ali regras, enfim. Então, por isso, estaria errada a letra E. Mas, tecnicamente, você tem uma abertura muito grande pra usar a prova emprestada no processo penal. Você não tem ali muitas regrinhas mais. Chegou-se a se exigir, há um tempo atrás, que o processo de destino da prova emprestada envolvesse as mesmas partes do processo de origem. Isso não se exige mais. Essa chamada absoluta identidade de partes entre o processo de origem, onde foi produzida a prova, e o processo de destino, pra onde seria transportada, essa absoluta identidade de partes não é mais exigida pela jurisprudência do STJ, tá? Mas, ainda assim, eu acho que não dá pra gente falar que é uma utilização irrestrita da prova emprestada. Por isso, errada a letra E. Letra C é o gabarito. No curso da instrução processual penal, verifica-se que uma das provas colhidas foi obtida de forma ilegal. Essa ilegalidade é alegada pela defesa, e o Ministério Público manifesta-se concordando com a ilegalidade apontada. O juízo reconhece a ilegalidade da prova em decisão fundamentada. Com base no exposto, é correto afirmar que o juízo... Vamos lá. Aqui tá falando de prova ilícita, né? Eles usaram a expressão prova ilegal, mas o melhor seria usar a expressão prova ilícita. Porque prova ilegal é um gênero do qual decorrem duas espécies. As provas ilícitas, que são aquelas colhidas com violação a regras de direito material, e as provas ilegítimas, que são aquelas provas em que também há uma ilegalidade, uma violação à lei, mas é uma violação a regras meramente processuais. Por exemplo, você hipoteticamente inverte a ordem de ativos das testemunhas, ou durante a produção de alguma prova ali no processo, você desrespeita alguma regrinha do rito pra produção daquela prova, enfim. São provas ilegítimas. Também espécies de provas ilegais. A questão lá quer falar de prova ilícita, apesar de usar a expressão prova ilegal, né? Enfim, mas vamos adiante aqui, entendendo como prova ilícita, tá? Veja, se foi declarada, se foi reconhecida a ilicitude da prova, o que tem que acontecer? O juiz deve desentranhar a prova. Desentranhar. Está previsto expressamente no artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, retiradas do processo as provas ilícitas. E, posteriormente, preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, ela será inutilizada por decisão judicial. Então, o juiz decide, reconhecendo a ilicitude, ela é desentranhada dos autos, as partes podem recorrer, uma vez preclusa a decisão, ou seja, não cabendo mais recurso, ou tendo já sido definida de forma definitiva essa questão pelo judiciário, ou seja, está preclusa ali, aquela situação, deve ser inutilizada aquela prova ilícita, também por decisão judicial. Vamos lá. Letra A deverá determinar o desentranhamento da prova ilícita, assim como aquelas direta e exclusivamente decorrentes dela. E, uma vez preclusa a decisão, determinar a destruição das provas prosseguindo nos demais atos pessoais. Está certo, por quê? As provas que derivam direta, exclusivamente, dessa prova ilícita, também são ilícitas, né? São ilícitas por derivação, e também serão desentranhadas. É o que vamos extrair da interpretação do artigo 157, caput, e parágrafos primeiro e terceiro do CPP. Letra B deverá determinar o desentranhamento da prova ilícita, assim como aquelas direta e exclusivamente decorrentes dela. E, uma vez preclusa a decisão, determinar o desentranhamento dos atos principais a fim de serem autuados em apartado. Não, elas serão inutilizadas. Portanto, letra B é falsa. C, não deverá desentranhar a prova inadmissível. Não vou nem continuar, que a questão é grande, tem mais o que fazer, né? Falsa, tem que desentranhar. D, não deverá desentranhar a prova inadmissível, mas só indicar quais são as páginas. Também não é falsa. E a letra E, deverá determinar o desentranhamento da prova ilícita, assim como aquelas diretas e exclusivamente decorrentes dela. Sim, uma vez preclusa a decisão, determinar a destruição das provas e determinar a redistribuição até que está certo, e determinar a redistribuição do processo em razão de seu impedimento. Eis que, a lei determina que o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir sentença. Você fala, professor, isso aqui está certo, né? Isso aqui não é o que está previsto no artigo 157, parágrafo 5º do CPP. Se você der uma olhadinha lá, é o que está no artigo 157, parágrafo 5º. Só que o STF, ao julgar as ADIs, aquelas quatro famosas, né? 6298, 6299, 6300 e 6305, o STF, ele decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 157 do CPP. Entendendo que essa presunção legal de que o juiz, ele seria, ele não conseguiria abstrair a prova ilícita da qual teve conhecimento na hora de julgar, ela não se coaduna com a Constituição. Falou, olha, isso não pode permanecer no CPP. O fato do juiz, ele ter tomado conhecimento da prova declarada inadmissível, não significa que ele tenha se tornado alguém parcial. Ele continuaria sendo imparcial. Logo, não há razão para se entender que ele está impedido de atuar naquele processo. O impedimento é uma presunção absoluta de parcialidade. Logo, o STF declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo. Essa previsão de que o juiz, ele não poderia o que conheceu da prova declarada inadmissível, não poderia continuar no processo. Já tentaram inserir isso no CPP já há algum tempo atrás. Foi vetada a previsão. Posteriormente, veio o pacote anticrima, a lei 3964, incluiu de fato no CPP e não foi vetado, parágrafo 5º do artigo 157, mas depois o STF reconheceu a inconstitucionalidade da previsão. Apesar disso, a gente tem que levantar essa questão. De fato, o juiz que conheceu, teve contato com a prova ilícita, mesmo que ele tenha mandado tirar dos autos e não possa fundamentar com base nela, ele já viu. Depois que viu, não tem como desver. Então imagina que o juiz é uma prova ilícita, que é uma confissão do réu, obtida numa interceptação telefônica clandestina. O juiz, não porque essa prova é ilícita, reconheço a ilicitude, estou mandando desentranhados autos, vamos utilizar. Só que esse juiz já sabe que foi aquele cara. Já sabe que foi o acusado. Ele ouviu o cara confessando naquela interceptação clandestina. Ele já ouviu o cara confessar. Não tem como ele desouvir. Ele já ouviu. Então, eu te garanto que é muito provável que esse magistrado já tenha assim na cabeça. Eu vou condenar esse cara. Só tenho que arrumar uma desculpa jurídica agora. Um fundamento qualquer. Qualquer provinha aqui. Qualquer depoimento fuleiro eu vou dizer que com base nisso estou condenando. Porque ele já ouviu que o cara confessou. Ele já teve contato. Ele já sabe que é ele. Mesmo que ele não vá dizer que está fundamentando naquela prova ilícita porque ele não pode, a verdade é que ele já viu. Não dá para desver. Portanto, por isso, essa era a razão do parágrafo 5 que foi declarado inconstitucional. Parágrafo 5 do artigo 157. Portanto, o gabarito aqui é letra A. Letra A é o gabarito da nossa questão. Meus caros, a gente fecha essa parte então do nosso estudo relativa à análise de questões da Banca FGV sobre a teoria geral da prova. FGV, é importante ficar de olho. É um tema menos menos abstrato que a parte aqui de teoria da prova. Então, acho que é um pouco mais tranquilo para vocês acompanharem. Vamos lá. Roda a vinheta. E, como um elemento de... Após ser cientificado sobre a ocorrência de um crime de homicídio, João, perito da polícia civil, compareceu ao local dos fatos e, de plano, distinguiu um elemento como sendo de potencial interesse para a produção da prova pericial. Nesse cenário, considerando as disposições do ACPP, é correto afirmar que a atuação de João caracteriza a seguinte etapa na cadeia de custódia das provas. Qual é a etapa que corresponde a isso aqui? corresponde ao ato de identificar aquilo ali como um elemento de potencial interesse para a prova pericial. É a chamada etapa inicial, é o reconhecimento. O reconhecimento é a primeira etapa das dez fases da cadeia de custódia. Você identificar aquilo ali como sendo um potencial elemento, um elemento de potencial interesse para a prova pericial. Artigo 158b, inciso 1º do nosso CPP. Então, o gabarito aqui é a letra B. Lembrando que a cadeia de custódia, artigo 158b, possui dez fases que eu costumo colocar no mnemônico rei fica trepado. Alguns derivaram o meu mnemônico para rei fica trepa e descarta. Pode ser também, mas eu gosto do rei fica trepado, que é reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. São as dez fases previstas lá nos incisos do artigo 158b do CPP. Essa é a primeira, é o reconhecimento, letra B, portanto, é o gabarito da questão. É assente no mundo jurídico, pacífico, no mundo jurídico, que o processo penal, lastreado pelo princípio constitucional da não culpabilidade, deve tutelar com segurança e eficiência a atividade probatória por meio de rigoroso sistema de controles epistêmicos, estando aos probatórios que poderão garantir segurança jurídica ao processo criminal. Um belíssimo texto, né? Não serviu pra nada. Com relação aos vestígios, exames e perícias, analise as afirmativas a seguir. Um, quando o mecanismo de prospecção, de você colher e preservação das provas não é quebrado, mantendo íntegra a história cronológica do vestígio, ou seja, quando não existe quebra na cadeia de custódia, quando não existe intercorrência na coleta, manuseio e guarda, conservação do vestígio, o juiz não poderá rejeitar o laudo pericial no todo ou em parte. Tá certo isso? Claro que não. O juiz não ficará vinculado ao laudo pericial. O juiz não ficará adstrito ao laudo pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo total ou parcialmente, no todo ou em parte. É o chamado sistema liberatório de apreciação da prova pericial. O juiz, ele pode perfeitamente decidir de forma contrária ao que está no laudo. Então, o laudo apontou que houve um arrombamento. O juiz falou, não, pra mim não teve, com base nas outras provas. O laudo disse que, sei lá, não houve arrombamento. O juiz vai lá e fala, não, pra mim teve. Tô vendo aqui no vídeo da câmera de segurança que teve. Enfim, ele não fica vinculado adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitado total ou parcialmente. Portanto, falsa a número 1. 2. No caso de lesão corporal, quando desaparecerem os vestígios, a elaboração dos laudos poderá ser realizada por outros meios, como a apresentação de fotos que tenham sido tiradas à época da agressão, prontuários médicos fornecidos por postos de saúde e hospitais, entre outros elementos que tenham condições de formar um acervo probatório capaz de demonstrar a materialidade delitiva. A número 2 está correta e tem duas formas de interpretarmos a número 2. A primeira é a seguinte, ela fala, no caso de lesão corporal, ou seja, é um crime que deixa vestígios. É uma infração penal não transeunte. Deixa vestígios. Então, o exame de corpo de delito é indispensável, não podendo ser suprido pela confissão do acusado. É a previsão básica, como regra, no artigo 5.8 do nosso CPP. Então, nesse crime que deixa vestígios, você tem que realizar o exame de corpo de delito, a princípio. E aqui diz, quando desaparecerem os vestígios, a elaboração dos laudos poderá ser feita por outros meios. E a primeira forma de se interpretar isso aqui é que estamos falando de um exame de corpo de delito indireto. Está correto. Está correto. Você pode ter o exame de corpo de delito indireto. O artigo 15.8 vai dizer, nos crimes que deixam vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo à confissão do acusado. É a primeira forma de interpretar. E está correta. A segunda forma é a seguinte, olha, desaparecendo os vestígios, eu não tenho mais como fazer o exame de corpo de delito. Nem direto, nem indireto. Então, eu posso comprovar materialidade por outros meios? Posso também. O artigo 167 vai falar disso. A jurisprudência do STJ, hoje, inclusive, já vem até relativizando a própria absoluta indispensabilidade do exame de corpo de delito. Se tiver outros meios capazes de comprovar cabalmente a materialidade, então também estaria correta na outra interpretação. Então, a número 2 claramente está correta. 3. A guarda do vestígio, quanto a guarda do vestígio, perdão, o lacre do recipiente, o lacre rompido, perdão, do recipiente, deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente, de acordo com a literalidade do CPP. Está certo isso? Sim. Parágrafo 5º do artigo 158D. O artigo 158D, ao falar do manuseio, da abertura do recipiente, para você manusear o vestígio, diz que você vai romper o lacre e depois vai colocar o lacre rompido no novo recipiente. Artigo 158D, parágrafo 5º. Portanto, só 2 e 3 estão corretas. A 1 é falsa, logo, a letra D é o gabarito da nossa questão, senhores. Vamos lá. No que tange ao exame de corpo de delito e perícias em geral, assinale a afirmativa errada. Letra A. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária de ofício ou a requerimento do Ministério Público do ofendido ou do acusado ou de seu defensor. Essa assertiva aqui está correta, então não é o gabarito. Isso aqui tem previsão expressa no artigo 168 do nosso CPP. Lembrando que essa questão aqui ela não pediu a correta, pediu a errada. B. No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito a fim de suprir-lhe eventual deficiência ou retificá-lo. Tá certo? Parágrafo 1º do artigo 168. Literalidade, tá? Isso aqui é literalidade do artigo 168, parágrafo 1º. Não tem nem muito o que discorrer aqui. C. Se o exame tiver por fim, e aqui falando de lesão corporal, precisar a classificação do delito no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Penal, que como a própria questão diz, está falando aqui da lesão corporal grave por ter gerado a vítima incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Se o exame complementar tiver por finalidade isso aqui, deverá ser feito tão logo decorra o prazo de 30 dias contado da data do crime. Tá certo também. É a previsão expressa do artigo 168, parágrafo 2º, o que faz todo sentido, né? Pra gente poder identificar essa qualificadora que é do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 129, que é a lesão corporal grave por gerar a vítima incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Você tem que fazer o exame logo que decorra o prazo de 30 dias. Deu lá 31 dias, você vai você vai olhar e fala bom, essa vítima tá esse tempo todo incapacitada para as ocupações habituais? Sim, não tá podendo estudar, trabalhar, enfim, perfeito. Então tá atestada ali a materialidade daquela lesão grave, a materialidade daquele elemento que qualifica a lesão corporal de leve pra grave. D, havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística ou Repartição Congênere ou pela Inquirição de Testemunhas, lavrando-se alto reconhecimento e de identidade, no qual se descreverá o cadáver com todos os sinais e indicações. Artigo 166 também é literalidade do artigo 166 do CPP. Só pra deixar claro, cadáver exumado é aquele cadáver que foi desenterrado, pra você poder fazer o exame cadavérico. Exumar é tirar da terra, vem de ex-humus, exumar. E inumar é enterrar, em humus, na terra, colocar na terra. Então, inumado é quem tá enterrado, exumado é quem foi desenterrado. E letra E, que você já sabe a essa altura do campeonato que é o gabarito, por ser a incorreta, o exame de corpo de delito deverá ser feito em dia útil, não se admitindo laudos produzidos durante a noite ou em dias que não houver expediente regular. Isso aqui é claramente falso. O artigo 161 do nosso CPP, ele é claro e cristalino ao estabelecer que o exame de corpo de delito poderá ser realizado em qualquer dia e em qualquer horário. Em qualquer dia e em qualquer horário. Artigo 61. Portanto, falsa a letra E. Letra E é o gabarito da questão. Em relação ao corpo de delito, avalie as afirmativas a seguir. Tá falando, portanto, do corpo de delito. Vamos lá. 1. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo à confissão do acusado. Essa aqui é a exata previsão contida lá no artigo 158 do nosso CPP. A indispensabilidade do exame de corpo de delito nas infrações não transeuntes, nas infrações penais que deixam vestígios. O STJ hoje, é bom frisar, ele vem adotando uma postura que é de dar uma relativizada, uma certa relativizada nessa absoluta indispensabilidade do exame de corpo de delito. A questão não fala disso, é uma questão aqui, você vem que é papiloscopista, está querendo a literalidade do CPP, você vai, tranquilo, tranquilo, tem que ter o exame de corpo de delito. Mas hoje, por exemplo, você tem lá, infrações de menor potencial ofensivo, você pode dispensar o exame de corpo de delito se a materialidade estiver comprovada por boletim médico ou prova equivalente. Você também pode comprovar a materialidade no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher com outros meios, artigo 12, parágrafo 3º, boletim médico, enfim. E o próprio STJ vem tendo julgado no seguinte sentido, olha, apesar de a princípio sim ser necessário o exame de corpo de delito, você não poder deixar de fazer sem motivo justificado, é necessário, em certos casos em que está mais do que provada a materialidade por vários elementos de prova, cabalmente comprovada a materialidade do fato, poderia sim ser relativizada essa indispensabilidade. Mas isso, você só vai trazer para a resposta da sua questão se a banca quiser, fiote. Se a banca, você percebe que a banca quer isso de você. Aí você bota aquele seu smoke, você bota aqui aquele óclinho elegante, ajeita aqui e tal, e dá aquela resposta da nobreza, aquela resposta erudita que é o que a banca quer. A banca aqui, meu filho, ela quer de você é um x-tudo com um copom de Coca-Cola. Ela quer de você aqui é uma resposta simplinha, uma resposta humilde. Você dá para a banca o que ela quer, meu filho. Fica discutindo, não querendo parecer muito inteligente, não. É melhor ser feliz que ter razão. Então, aquela aqui é tranquilo, artigo 5.8, vai tranquilo, e dá o que a banca quer, tá? Dois, dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher. Sim, artigo 158, parágrafo único, inciso 1º do nosso CPP. Três, dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Também tá certo. No caso de a vítima da violência ser criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, basta que se trate de um crime praticado com violência. Não é necessário que seja violência doméstica e familiar, como no caso da mulher, né? Então, inciso 3º. A terceira filmativa tá correta também. Logo, 1, 2 e 3 estão corretas. Gabarito letra E. Caio, faixa preta de judô, lesionou gravemente Mário após uma discussão por ciúmes de sua namorada. Durante o inquérito policial, não obstante Caio ter confessado a autoria da agressão a Mário, inclusive quanto ao dolo de lesioná-lo pra terminar a discussão, a autoridade policial, prestem atenção, não encaminhou Mário para o exame de corpo de delito da lesão corporal, bem como este, que é a vítima, sequer compareceu espontaneamente em algum hospital pra receber atendimento médico. Ou seja, não havia ali boletins médicos que pudessem subsidiar a elaboração de um laudo pericial de um exame de corpo de delito indireto. Após a regular tramitação do inquérito do processo penal, a única prova para a condenação foi a confissão em sede policial. Pra deixar bem claro o seguinte, olha, só tinha confissão mesmo. E aí, o que você percebe que a banca quer de você? Você percebe claramente, porque você é uma pessoa inteligente, que ela quer o artigo 158, caput, ela só quer isso de você. Ela não quer nenhum conhecimento jurisprudencial a mais aqui, enfim, né? Ela quer só o artigo 158 sobre o CPP. Tanto que ela colocou aqui, lesionou gravemente. Porque se fosse lesão corporal leve, a gente poderia ter lá a dispensa do exame de corpo de delito, caso houvesse boletim médico ou prova equivalente, que também não há, porque ele não foi a um hospital, a vítima, né? Então vamos resolver a questão com base no artigo 158. Letra A. Trata-se de confissão qualificada sendo suficiente para a condenação de Caio. Primeiro, que não é confissão qualificada, confissão qualificada é quando ele confessa o fato, mas alega em seu favor uma causa capaz de excluir o crime, ou desentá-lo de pena. Ah, eu bati sim, mas agi em legisla de defesa, por exemplo, não é o caso. E mesmo que fosse confissão qualificada, não seria suficiente para a condenação, muito pelo contrário. B. A palavra de Caio é suficiente para a condenação? Falsa, não é. C. A confissão em estédio policial é ilegítima? Não, não é. A confissão é válida. D. A confissão em estédio policial é ilícita? Também não, ela é válida. Letra E. Para a condenação é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo à confissão do acusado. É exatamente o que nós falamos. Artigo 158, capítulo 158, é isso que a banca quer de você aqui. Ela quer de você aqui a resposta simples com base no artigo 158. Muitas vezes o aluno, ele vai devagar, devagar com i, não devagar, devagar, vai buscar ali respostas muito aprofundadas na jurisprudência do STJ, em certos casos precisa mesmo, mas em outros casos a resposta está ali, na superficialidade da literalidade da lei. Você não precisa mergulhar nas profundezas do oceano para encontrar a resposta. Às vezes o aluno está tão ressabiado, tão escaldado, que ele fica até meio assim, será que é só isso mesmo? Eu te entendo, também já fui concurseiro, mas às vezes tem que aceitar que a resposta está ali na superficialidade, que está, abre aspas, fácil porque você estudou. Então a letra E é o gabarito da questão. No que tange ao exame de corpo de delito e perícias em geral, assinale a afirmativa incorreta, pede, portanto, a errada. Vamos lá. Letra A. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e em qualquer horário. Está certo, né? Portanto, não é o gabarito. Artigo 161 do CPP. O exame de corpo de delito poderá ser realizado em qualquer dia e em qualquer horário. Está certinho. B. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, nenhuma prova poderá suprir-lhe a falta. Essa aqui claramente está errada, né? Se desapareceram os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta do exame de corpo de delito. Artigo 167. É claro que, apesar de a literalidade do CPP falar que a prova testemunhal poderá suprir a falta, é pacífico hoje na doutrina de jurisprudência que não é só a prova testemunhal que pode suprir a falta do exame de corpo de delito. Outros elementos de prova também podem suprir essa falta, tá? É que geralmente quando você tem ali outros elementos como fotos, enfim, vídeos, documentos, pode ser que esses outros elementos sejam capazes de subsidiar a elaboração pelo perito de um exame de corpo de delito indireto, né? E aí teria o exame. Mas, apesar da literalidade falar a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, não só ela, outros elementos também podem. Mas a letra B claramente é falsa. Letra C. Nas perícias de laboratório os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de uma nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas ou microfotográficas, desenhos ou esquemas. Tá certo também. É a literalidade do artigo 170 do CPP. Então não é o gabarito, que já vimos, é a letra B. De autópsia será feita pelo menos seis horas depois do óbito, salvo se os peritos pela evidência dos sinais de morte julgarem que possa ser feita antes desse prazo, o que declararão no auto. Artigo 162 do CPP. Chegou lá o corpo, o presunto cadáver no IML, constando que a data da morte, que é a hora da morte, foi a duas horas. Opa, tem que esperar mais quatro então. Tem que esperar pelo menos seis horas após o óbito para fazer ali a autópsia. Aqui no caso seria a necropsia, que é o exame sobre o corpo morto. A autópsia seria o exame sobre o corpo vivo. Mas o CPP fala em autópsia, beleza, autópsia. Só que pode acontecer de estar evidente que aquilo ali é um cadáver. A evidência dos sinais de morte. Então os peritos podem falar, bom, dispensamos aqui o prazo mínimo de seis horas pela evidência dos sinais de morte e fizemos o exame de corpo de delito, autópsia, né, antes do prazo de seis horas. É possível. Letra E, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por período oficial portador de diploma de curso superior. Tá certo. É a previsão exata do artigo 159 do CPP. Acerca da prova pericial assinale a afirmativa correta. Letra A. O exame de corpo de delito é a perícia médico legal sobre a integridade física da pessoa ofendida. Meus amigos, até pode consistir nisso daí. Mas eu não posso dizer que é isso. Esse é um erro muito comum. Por quê? Quando você pensa exame de corpo de delito, se tem a palavra corpo, você já pensa logo num exame realizado no corpo de alguém que foi agredida, a pessoa, né? Ou que foi morta. Aí você faz o exame no corpo. O corpo aqui não é o corpo da pessoa. Até pode ser, né? Mas, quando fala em exame de corpo de delito, o que é corpo de delito? É o conjunto dos vestígios que a infração deixou. Isso forma o corpo de delito. O conjunto de vestígios que materializa a existência, materializa a infração, que comprova a materialidade do fato. Então, o exame de corpo de delito é o exame realizado sobre esse conjunto de vestígios, esses rastros, né? Deixados pela infração. Com a finalidade de atestar a existência ou não dessa infração. Então, se o camarada pratica um crime de dano, eu vou quebrar a janela da tua casa, vai lá e pá! Tá com a pedra, arrebenta a vidraça, né? Quebra lá a janela e tal. Pode ter exame de corpo de delito? Claro que pode. Ah, mas não pegou em ninguém. Não importa. O corpo de delito são aqueles vestígios ali. A janela arrebentada, os cacos de vidro no chão, enfim, tá? Então é falsa a letra A. B. A confissão do acusado supra a ausência da prova pericial sobre os vestígios do delito. Falsa, porque quando a infração penal deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo à confissão do acusado, artigo 158. C. Cadeia de custódia é o registro cronológico das movimentações do vestígio coletado a partir de sua entrega ao Instituto de Criminalística. É isso aqui? Não. É o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e registrar, manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio desde o seu reconhecimento até o descarte, desde a primeira fase da cadeia de custódia até a última, né? Então, isso aqui é falso. Artigo 158-A do CPP. Letra D. O juiz pode julgar de forma diversa se discordar da conclusão do laudo pericial produzido sem ter que determinar nova perícia. Tá correto? Tá correto. É a previsão que você vai encontrar lá no artigo 182 do CPP. É o chamado Sistema Liberatório de Apreciação da Prova Pericial. O juiz não ficará distrito ao laudo, não ficará vinculado ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Então, se ele discordar da conclusão que está no laudo, ele julga com base em outros elementos de prova, mesmo contrariando o laudo pericial, sem problema nenhum. Letra E. O réu deve ser absolvido por falta de provas se a perícia não pôde ser realizada em razão do desaparecimento dos vestígios do delito. Isso aqui está correto? Não. Isso aqui não está correto. Por que que não? Porque, vejam, desaparecendo os vestígios, o artigo 167 do CPP vai dizer que a prova testemunhal poderá suprir a falta do exame de corpo de delito. E é pacífico na doutrina, como nós sabemos, que não só a prova testemunhal pode suprir. Outros elementos também podem ser utilizados para comprovar a materialidade nesse caso. Então, claramente é falso. Não tem que ser absolvido porque não tem mais jeito. Não. Você pode comprovar a materialidade por outros meios. Então, a letra D é o gabarito da questão. Considerando o regramento legal brasileiro previsto no CPP atinente à perícia, assinale a afirmativa correta. Letra A. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por uma pessoa idônea com reconhecida experiência na área, independentemente de qualificação acadêmica formal. Isso aqui claramente está errado, tá? Porque o artigo 159 do CPP, em seu parágrafo 1º, ele vai dizer o seguinte. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área da perícia, dentre aquelas que tiverem habilitação técnica relacionada à natureza do exame. Então, veja. Na falta de perito oficial, dois peritos não oficiais vão realizar o exame, que devem ser necessariamente portadores de diploma de curso superior. Então, a letra A é falsa. B. A formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico por ocasião da perícia é faculdade exclusiva do MP do acusado. Não. Não só o MP do acusado que podem indicar assistentes técnicos, formularem quesitos aos peritos. O assistente de acusação pode, o querelante pode, fazer isso também, a própria vítima pode, o ofendido. Então, na faculdade exclusiva do MP do acusado, artigo 158, parágrafo 3º do nosso código de processo, perdão, artigo 159, parágrafo 3º do CPP. Letra C. O assistente técnico atuará desde o início dos trabalhos periciais, independentemente do momento de sua admissão pelo juiz. Falsa. O assistente técnico vai atuar a partir de sua admissão pelo juiz, artigo 159, parágrafo 4º do CPP, e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos, sendo as partes intimadas da decisão. Então, o assistente técnico atua após a sua admissão pelo juiz, a partir do momento que o juiz o admite. Professor, quem é o assistente técnico? O assistente técnico é um camarada que também é um expert, é alguém que tem conhecimento daquela área, daquele assunto, ele, no português claro, no populacho, ele conhece do riscado e ele é indicado pela parte, pelo MP, pelo acusado, pelo ofendido, enfim, para, abre aspas, defender o interesse da parte. Porque a parte, ela não tem conhecimento técnico, então ela precisa ter alguém do lado dela que é o Oriente. Digamos que o Renan, Sorrel, não precisa ser criminal, vai ter uma perícia grafotécnica, mas eu não entendo nada disso, eu não entendo bolhufas de perícia grafotécnica. Então eu não vou ter como saber se o perito que o juiz nomeou fez tudo certinho, se a perícia foi bem feita ou se foi mal feita, se tem algo que eu possa por meio do meu advogado impugnar. Então eu chamo um cara que é bom nisso, um cara que é bom, falou, ô fulano, tu é bom, né? Tu é bom mesmo? Então vem cá. Ó, eu te pagar mil reais, tu vai ser meu assistente técnico. Tu vai verificar se a perícia foi bem feita, verificar se o perito do juiz, perito do caso, né? Fez tudo certinho ou se tem algo que eu possa impugnar. Então ele vai estar lá para me ajudar, o assistente técnico. Essa é a figura do assistente técnico. Letra D. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área do conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial. Mas as partes deverão indicar apenas um assistente técnico. Não. Sendo perícia complexa que abranja mais de uma área do conhecimento, você pode ter mais de um perito oficial, claro, e a parte também pode indicar mais de um assistente técnico. Um para cada área, né? Parágrafo 7 do artigo 159. E letra E. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e em qualquer horário. Essa aqui claramente é o gabarito da nossa questão. Nós sabemos que o exame de corpo de delito não tem restrição de dia e horário para sua realização, podendo ser feito em qualquer dia e em qualquer horário. Portanto, o gabarito da questão é letra E. As demais estão erradas. Meus caros, vamos agora fazer um intervalo? Intervalinho agora, a gente volta. Até daqui a pouco. A questão é feita pelo menos no todo ou em parte. B. Não ficará vinculado ao laudo, podendo aceitar a perícia na ação penal. O juiz... Essa questão aqui, pessoal, é a fixação. É a terceira etapa da sua disciplinar em FGV. O procedimento de documentação tem o objetivo de garantir a autenticidade da prova e a fiabilidade probatória, você poder acreditar, confiar na rigidez daquela prova. Assim é que, identificado um vestígio, a lei define uma das etapas como sendo a descrição detalhada do vestígio, como ele se encontra no local do crime ou no corpo de delito, sua posição na área de exames, que pode ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Que etapa da cadeia de custódia, meus caros, corresponde a isso aqui? A etapa em questão é aquela prevista no artigo 158b, inciso terceiro do nosso CPP. Reconhecimento, isolamento e fixação. Chegamos nela. Fixação. É a terceira etapa da cadeia de custódia. É a fixação. Essa é a descrição detalhada do vestígio. Lembrando que são dez as etapas da cadeia de custódia. Reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. Os dez incisos do artigo 158b. A fixação, que é essa aqui, é a terceira etapa da cadeia de custódia. Portanto, letra E é o gabarito da questão. João, técnico policial de necropsia da Polícia Civil do Estado Alfa, no regular exercício de suas funções, auxiliou peritos legistas na elaboração de um exame cadavérico, feito após a exumação do corpo de certa pessoa vítima de morte violenta. Na hipótese narrada, de acordo com o que dispõe o CPP, após a juntada da perícia na ação penal, o juiz, essa questão aqui, pessoal, vamos lá, até acabou ficando um pouquinho fora de esquadro, peço desculpas, mas dá para entender bem o que está escrito na questão, nas alternativas. Essa é uma questão basicamente relativa ao artigo 182 do CPP. O artigo 182 do Código de Processo Penal, ele consagra o que nós chamamos de sistema liberatório de apreciação da prova pericial. O juiz não é obrigado a decidir conforme as conclusões que estão no laudo pericial. O juiz não ficará adstrito, o juiz não ficará vinculado ao laudo pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Artigo 182. Então, a letra A diz, o juiz pode rejeitar o laudo apenas em parte, não, no todo ou em parte. B, não ficará vinculado ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Perfeito. A letra B é o gabarito, sistema liberatório de apreciação da prova pericial. Letra C, ficará o juiz vinculado ao laudo? Errado, não fica, não. D, ficará vinculado ao laudo? Não. E a letra E também é falsa, porque ele não fica adstrito, não fica vinculado. Portanto, a letra B é o gabarito da questão. Marta, auxiliar de necropsia da Polícia Civil do Estado Alfa, acaba de receber no departamento onde está lotada no IML um cadáver para fins de perícia. Pela documentação que acompanhou o presunto, não cadáver, percebe-se que a morte ocorreu há apenas duas horas. No caso, em tela, de acordo com o Código de Processo Penal, a autópsia será feita. Meus amigos, essa questão aqui é uma questão tranquila, que você vai resolver apenas com a literalidade do artigo 162 do Código de Processo Penal. A autópsia será feita pelo menos seis horas após o óbito. salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no alto. Ou seja, chegou lá no IML, para fazer a necropsia, a autópsia, tem que esperar pelo menos seis horas a contar da hora do óbito. Porém, pode ser que os peritos vejam que está evidentemente morto, é evidentemente um cadáver, e portanto realizem a autópsia antes do prazo de seis horas, devendo declarar isso. Fizemos a autópsia antes das seis horas porque estava claro que era um presunto. Portanto, artigo 162. Vamos lá. Deveram realizar imediatamente a autópsia, falsa, não é isso. Letra B, imediatamente também é falsa. Letra C, no prazo mínimo, pelo máximo, de 48 horas da entrada do cadáver no IML. Nada disso. Letra D, pelo menos seis horas depois do óbito. Certo. salvo se os peritos pela evidência dos sinais de morte julgarem que ela pode ser feita antes, o que declararão no alto. É exatamente a previsão que nós falamos, lá do artigo 162 do Código de Processo Penal. Portanto, está correta. Letra E, pelo menos 24 horas depois do óbito, salvo se os peritos pela evidência de morte julgarem que os vestígios do crime podem desaparecer. André foi aprovado em concurso público para o cargo de auxiliar de necropsia da Polícia Civil do Estado Alfa. Durante seu curso de formação na Cadepol, André e os demais novos policiais foram orientados a atender todas as normas sobre a cadeia de custódia. De acordo com o CPP, consideram-se cadeia de custódia ou consideram-se cadeia de custódia. Letra A. Pessoal, antes de a gente poder falar, analisar as alternativas, basicamente é uma questão simples que se resolve com a literalidade do artigo 158A do CPP. O que se entende por cadeia de custódia? Apesar da expressão conter as palavras cadeia e custódia não tem nada a ver com prisão. Porque o aluno que não teve muito contato com a matéria, caiu o mico de paraquedas aqui, está começando, ele pode ouvir a expressão cadeia de custódia e pensar, pô, é uma cadeia, é uma prisão onde você tem vários presos sob custódia, não tem nada a ver com isso. A expressão cadeia de custódia ela significa o conjunto de procedimentos previstos na legislação do ordenamento jurídico para registrar e documentar a história cronológica para manter e registrar a história cronológica do vestígio desde o seu reconhecimento até o eventual futuro descarte. É basicamente isso em linhas gerais que é a cadeia de custódia. Então é basicamente um conjunto de regras que vão determinar como deve ser isolado coletado guardado transportado manuseado o vestígio da infração tudo com a finalidade de garantir a rigidez daquela prova notadamente a prova pericial. Tudo bem? É basicamente isso que é a cadeia de custódia. Então letra A as prisões localizadas no interior das delegacias de polícia não tem nada a ver isso aqui, né? B o controle feito pelo juiz das garantias que é responsável pela análise da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais do indiciado tem nada a ver com isso aqui também letra C a fase de colheita da prova oral em um inquérito policial também não tem rigorosamente nada a ver com isso D as penitenciárias que se destinam a receber e manter recolhidos também não tem relação com isso e letra E que você já sabe é o gabarito, né? o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o seu eventual futuro descarte letra E é o gabarito da questão é a literalidade do artigo 158A do Código de Processo Penal que define o que se entende por cadeia de custódia então letra E é o gabarito da nossa questão sobre a sistemática adotada para demonstração e ou comprovação das lesões corporais nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher é correto afirmar que bom nós sabemos que nos crimes que deixam vestígios como é o caso da lesão corporal lesão corporal deixa vestígios, né? nos crimes que deixam vestígios é indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto não podendo supri-lo a confissão do acusado artigo 158 do CPP existe uma ressalva lá na lei dos juizados a lei 9.099-95 que diz que o exame de corpo de delito ele pode ser substituído por boletim médico ou prova equivalente na lei Maria da Penha que é a lei 11.340 de 2006 também há uma ressalva dizendo que boletins médicos e prontuagem de atendimento da ofendida em um hospital isso também pode ser utilizado como prova da materialidade do crime parágrafo 3º do artigo 12 da lei Maria da Penha e além disso o próprio STJ tem posição firme no sentido de que essa indispensabilidade do exame de corpo de delito ela tem que ser enxergada como uma regra geral mas é uma regra que comporta exceções excepcionalmente você pode entender que o fato que a materialidade do crime está comprovada com base em outros elementos de prova que demonstram cabalmente a ocorrência daquele delito letra A conquando o exame de corpo de delito deva como regra ser produzido para a configuração do crime admite-se que a materialidade possa ser comprovada por outros meios de prova perfeito é a letra A você vê que essa questão aqui ela já vai além ela não quer uma resposta mais literal mais superficial mais simplesinha digamos assim ela quer algo um pouco maior e você dá isso para a banca letra A B nos crimes da lei Maria da Penha que deixam vestígios é obrigatória a realização do exame de corpo de delito sobre pena de não configuração da materialidade e impossibilidade de responsabilização criminal falsa né como eu disse você tem que relativizar um pouco isso aqui principalmente se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher por quê? no caso da violência doméstica e familiar contra a mulher e aí pessoal isso aqui zero ideologia aqui então é uma questão meramente factual é muito comum que a mulher ela sofra lá violência doméstica em casa e a gente começa com agressões verbais e tal até que chega na agressão física só que a mulher muitas vezes não vai à delegacia no primeiro momento por várias razões uma das razões é acreditar na mudança do parceiro de que foi um ato isolado cabeça quente ele é assim mesmo e tal muito comum e não vai à delegacia mas como ficou com uma lesão corporal ela muitas vezes vai no mesmo dia no dia seguinte ao hospital enfim ter o atendimento médico e tal mas não vai à delegacia muito comum isso só que depois de algum tempo ela continua sofrendo algum tipo de agressão verbal percebe que o cara não vai mudar é encorajada por amigos pela família e vai lá e registra a ocorrência só que no momento que ela registra a ocorrência na delegacia por conta da lesão corporal que ela sofreu já não existem mais os vestígios só que ela tem lá o boletim médico do hospital em que ela foi atendida e tal é exatamente por isso que o parágrafo 3º do artigo 12 da lei Maria da Penha vai dizer claramente que olha boletim médico pronto-hola de atendimento em hospital isso tudo pode ser usado para comprovar a materialidade do crime portanto letra B é falsa letra C nos crimes da lei Maria da Penha que deixa em vestígios é obrigatória a realização do exame de corpo de delito podendo porém a prova pericial ser substituída pelo depoimento da ofendida só a palavra dela vai servir vamos dispensar o exame e ter só a palavra dela não é bem assim que funciona o artigo 158 ele vai dizer que é obrigatória a realização do exame de corpo de delito não podendo suprir a confissão do acusado aí você tem as ressalvas de que você pode comprovar a materialidade por outros elementos mas comprovar a materialidade só com a palavra da vítima seria um pouco mais complicado como é que você comprova a extensão da lesão o grau da lesão é um pouco mais difícil é verdade que o STJ ele possui um entendimento inclusive entendimento que faz parte da jurisprudência em tese do STJ no sentido de que nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar não só contra a mulher mas praticados no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima ela ganha uma especial relevância não quer dizer que ela tem valor absoluto não é isso não virou prova tarifada da noite para o dia mas ganha uma especial relevância porque são crimes geralmente praticados às ocultas às escondidas e muitas vezes sequer deixam rastros por exemplo crimes praticados no contexto doméstico e familiar simplesmente com agressões verbais ninguém filmou ninguém viu não tem testemunha não tem não tem nenhum tipo de de vestígio daquilo ali ou uma ou vias de fato empurrão puxão de cabelo enfim é uma palavra da vítima sim nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar nos crimes praticados no contexto doméstico e familiar a palavra da vítima tem sim uma especial relevância para o STJ mas não a ponto de você dispensar qualquer tipo de comprovação material do fato e falar vamos simplesmente condenar só com base na palavra da vítima D nos crimes da lei Maria da Penha que deixam vestígios é obrigatória a realização do exame de corpo de delito não sendo possível a substituição por outros meios de prova falsa nós vimos que é possível sim essa utilização de outros elementos de prova para comprovação da materialidade e letra E com quando haja determinação legal sobre a forma de comprovação de certos tipos de ilícitos o princípio da liberdade probatória ou da instrumentalidade das formas permite a substituição do modelo não não é assim que funciona não é isso letra A portanto é o gabarito da nossa questão em relação a chamada quebra da cadeia de custódia é correto afirmar que letra A a incompletude dos documentos importa em quebra da cadeia de custódia ainda que ígidos o exercício da ampla defesa do contraditório falsa o STJ tem julgado no sentido de que se apesar de não haver uma completude na documentação que consta nos autos for possível ali a defesa ou contraditório ou ampla defesa isso não geraria quebra da cadeia de custódia e portanto estaria falsa letra A B a quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até a sua análise pelo perito tá certo isso? falsa até a sua análise pelo juiz que é quem vai valorar a prova C a quebra da cadeia de custódia importa no reconhecimento da interferência circunstancial durante o trâmite processual resultando na emprestabilidade da prova e aí o que vocês acham? tá certo isso aqui? meus amigos vai ser imprestável a prova necessariamente? se houver uma quebra na cadeia de custódia isso vai tornar a prova necessariamente imprestável? será que vai? meus caros muito cuidado tá? não necessariamente essa quebra na cadeia de custódia ela pode gerar mas não necessariamente vai gerar a imprestabilidade da prova é a posição hoje pacificada no âmbito do STJ então muito cuidado com isso pode acontecer de o juiz identificar que houve sim uma intercorrência ali que algum ponto não foi respeitado naquela na cadeia de custódia que uma pessoa não autorizada teve acesso ao vestígio sei lá que o lacre rompido não foi colocado de volta no novo recipiente enfim que é uma regrinha do parágrafo 5º do artigo 158D teve algum problema né alguma irregularidade durante a manutenção o registro a posse daquele vestígio ok mas que mesmo assim ele juiz entende que aquela prova é válida é ígida ele continua confiando naquela prova pericial e portanto ele vai reconhecer que apesar da interferência daquela intercorrência apesar da quebra na cadeia de custódia ele entende que aquilo não é capaz de prejudicar a confiabilidade da prova e portanto ele vai declarar que a prova é prestável ela não é imprestável ele vai utilizar para formar o seu convencimento então a quebra da cadeia de custódia pode gerar mas não necessariamente a imprestabilidade da prova d a comprovação acerca de qualquer alteração no procedimento de probatório e consequente quebra da cadeia de custódia compete ao ministério público cabe ao ministério público a comprovação a respeito de qualquer intercorrência na cadeia de custódia não pessoal a prova da alegação incumbirá a quem a prova da alegação incumbirá a quem a fizer então se a defesa alega que houve uma intercorrência e aquela prova não é válida cabe a defesa comprovar isso aqui tudo bem portanto cuidado letra E a não identificação de elementos que demonstrem cabalmente a adulteração de documentos não leva a quebra da cadeia de custódia caso viável o exercício da ampla defesa e do contraditório perfeito tem julgado nesse sentido de que se sendo possível viável o exercício do contraditório para a defesa nós teremos sim nós não teremos a chamada quebra da cadeia de custódia portanto está correta a letra E prestem bastante atenção tem inclusive informativo da STJ sobre isso a respeito da quebra de custódia tem HC a respeito disso aqui então está correta a letra E a letra E é o gabarito da questão meus caros a gente fecha essa parte então relativa a análise de questões da banca FGV a respeito do exame de corpo de delito e da ativa da prova oral ou seja as declarações do ofendido as testemunhas ao interrogatório do réu falar um pouco sobre confissão também vamos lá o ministério público ofereceu denúncia em face de João pela suposta prática do crime de estupro devulnerável por ocasião da audiência de instrução e julgamento o órgão ministerial demonstrou o interesse em ouvir como testemunhas de acusação Maicon e Wallace os quais são respectivamente pai e irmão do acusado nesse cenário considerando as disposições do CPP é correto afirmar que falando aqui portanto de prova testemunhal se você analisar o nosso CPP mais precisamente lá no artigo 202 ele vai tratar do princípio da universalidade quando a gente fala em prova testemunhal o característica da universalidade toda pessoa poderá ser testemunha ponto é bem curto e grosso o artigo 202 só que você não pode analisar esse artigo de forma isolada o artigo 206 do CPP ele vai falar sobre os parentes do acusado diz lá fala da obrigação que a testemunha tem de abrir o bico de depor a testemunha não poderá eximir da obrigação de depor poderão todavia recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente linha reta para cima ou para baixo o afim em linha reta o cônjuge ainda que desquitado o irmão e o pai a mãe ou o filho ainda que adotivo do acusado faz essa observação salvo quando não for possível por outro meio produzir-se a prova daquele fato então basicamente isso em linha gerais que você tentar gravar os parentes próximos do acusado mãe pai ascendente em geral pode incluir avô descendente em geral filho, neto o irmão enfim eles podem se recusar depois os parentes próximos do acusado podem se recusar depois salvo se não for possível obter a prova do fato por outros meios e ainda que eles prestem depoimento porque quiseram depor ou porque não tinha outro jeito de provar o fato e eles tinham que depor eles não vão prestar o compromisso de dizer a verdade conforme artigo 208 do nosso CPP então os nossos amigos aqui o Maicon e o Wallace o Maicon é pai e o Wallace é irmão do acusado eles podem se recusar depois não vamos depor não não fala nada contra o nosso parente não salvo se não for possível por outro modo obter-se a prova do fato vamos lá letra Maicon por ser pai do acusado está proibido de depor não não é isso já vou cortar não é proibido de depor quem são as pessoas proibidas de depor são outras as pessoas proibidas de depor são aquelas que em razão de sua ministério ofício profissão devam guardar segredo é o caso por exemplo do padre do psicanalista do psicólogo essa questão aqui era pra psicólogo é do psicólogo então ele é proibido ele não pode depor sobre os fatos dos quais ele teve conhecimento no exercício da sua profissão em relação aos quais deveria guardar sigilo ele é proibido de depor salvo se desobrigado pela parte interessada quiser dar o seu depoimento é outra história se a parte desobrigar ah não meu psicólogo pode ir lá pode falar tudo que eu te contei na sessão autorizou? beleza aí o psicólogo passa a poder caso ele queira depor mas a princípio ele é proibido de depor sobre os fatos dos quais tomou conhecimento no exercício da profissão não tem a ver com a figura aqui do irmão e do pai é outra história então a letra A é falsa B Michael e Wallace podem se recusar a depor em razão do vínculo de parentesco com o acusado certo é a previsão que nós vimos no artigo 206 do CVP salvo se não for possível por outra forma por outro modo obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias tá certo isso? tá eles podem sim se recusar a depor salvo se não tiver jeito né no português claro salvo se não tiver outra forma de você comprovar o fato aí você pode obrigar essas pessoas a prestarem depoimento C Michael por ser pai da acusada proibido de depor não não tem a ver com proibido ele é desobrigado né ele pode se recusar a depor D Michael e Wallace não podem se exibir da função de depor falsa eles podem sim se recusar a fazer e mesmo que eles queiram depor eles não prestam compromisso legal dizer a verdade eles serão ouvidos como testemunhas não compromissadas os chamados informantes né é que tecnicamente o nome que o CVP dá é testemunha não compromissada letra E Michael e Wallace são proibidos de depor não não é proibido tá eles não são proibidos eles podem depor caso queiram então não é proibido é dispensado de depor letra B portanto é o gabarito da nossa questão na data designada para a audiência de instrução e julgamento em processo penal em que se imputa ao acusado a suposta prática do crime de furto qualificado compareceram duas vítimas duas testemunhas de acusação uma testemunha de defesa e o réu nesse cenário considerando as disposições do CPP a prova oral colhida em audiência seguirá a seguinte ordem qual ordem pessoal pra isso vamos dar uma passadinha rápida no artigo 400 do código de processo penal que fala da instrução e fala especificamente da audiência de instrução e julgamento e da sequência de atos que são realizados na audiência na IJ e aí dentre as pessoas que estão aqui as vítimas as testemunhas de acusação de defesa o acusado a sequência é a seguinte dentre as que estão você tem primeiro o juiz tomando as declarações do ofendido vem cá a vítima ou vítimas no plural vem cá a vítima quero te ouvir como é que foi isso aí me conta depois ele vai ouvir as testemunhas tomar o depoimento das testemunhas começando pelas testemunhas de acusação primeiro as de acusação depois as de defesa necessariamente nessa ordem tem até ressalva e tudo mais no caso testemunha ouvida por carta aplicatória tudo bem mas a princípio tem que ter essa ordem as de acusação depois as de defesa e por fim necessariamente ao final ele interroga o réu o interrogatório do réu é necessariamente não é facultativamente é necessariamente o último ato da instrução necessariamente o último ato da instrução ouve as vítimas ouve as testemunhas primeiro de acusação depois de defesa e por fim interroga o réu então se a sequência é essa eu já vou cortar a letra A que me coloca aqui o interrogatório do réu no começo vou cortar a letra B aí vem a letra C primeiro as vítimas certo depois as testemunhas de acusação também está certo depois as testemunhas de defesa também está certo e por fim o interrogatório então a letra C é o gabarito da nossa questão a letra D fala que primeiro as testemunhas de acusação está errado a D fala que começa a carta de defesa está errada enfim letra C portanto é o gabarito da nossa questão Pedro policial militar foi arrolado como testemunha em certa denúncia ofertada pelo Ministério Público conforme o Código de Processo Penal Pedro deverá ser intimado para prestar depoimento como existe uma previsão específica em se tratando de militar o nosso CPP tem uma previsão no sentido de que o militar ele deve ser requisitado à autoridade superior é a previsão do artigo 221 parágrafo segundo os militares deverão ser requisitados à autoridade superior artigo 221 parágrafo segundo do CPP é uma redação dada a esse parágrafo segundo lá em 77 você pode até questionar se ela não seria um pouco antisonômica enfim estabelecendo uma regra específica para o militar mas a verdade é que não há questionamento em relação a isso portanto letra E é o gabarito da questão por requisição à autoridade superior letra E é o gabarito sobre a prova testemunhal assinale a afirmativa correta letra A um psicanalista deverá testemunhar se o seu paciente dispensá-lo do dever de sigilo meus amigos muito cuidado tá muito cuidado o psicanalista ele tem uma função um ofício uma profissão que faz com que ele tenha conhecimento de fatos que são a ele reportados pelo paciente fatos que são de foro íntimo de caráter muito íntimo exatamente por isso ele tem o dever de guardar sigilo por conta disso ele está proibido de depor em relação a esses fatos dos quais teve conhecimento no exercício da profissão e dos quais deve guardar segredo ele está proibido de depor mas você fala bom mas aqui fala que o paciente dispensou esse psicanalista do seu dever de sigilo então ele não deve testemunhar não o artigo 17 vai dizer o seguinte que as pessoas são proibidas de depor as pessoas que em razão de ministério ofício profissão enfim devam guardar segredo salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem prestar o seu depoimento digamos que eu sou psicanalista tive conhecimento de vários fatos que meu paciente me contou esse meu paciente virou réu num processo criminal o MP arrolou a minha pessoa como testemunha porque eu supostamente tenho conhecimento de elementos em relação a esse fato criminoso já que o réu me conta tudo ele me confidencia tudo sou terapeuta dele eu sou Renan eu Renan sou a princípio proibido de depor eu não posso depor mas digamos que meu paciente fala ô Renan pode ir lá pode depor fica à vontade não precisa guardar segredo pode ir lá e falar tudo que eu te contei maravilha quando ele me desobriga eu passo agora a estar autorizado se eu quiser eu estou autorizado a depor eu posso então se eu quiser prestar depoimento mas não fico obrigado a depor então ele não deverá ele poderá testemunhar caso o paciente o desobrigue tudo bem ele poderá testemunhar poderá portanto é falsa letra B a testemunha intimada que tiver deixado de comparecer à audiência poderá ser conduzida coercitivamente é possível? sim é possível a testemunha pode sim ser conduzida coercitivamente a famosa condução sob vara né artigo 218 do nosso CPP letra C as testemunhas são inquiridas pelo juiz sem prejuízo de que as partes façam perguntas complementares em seguida não pessoal isso aqui está errado as testemunhas não são inquiridas pelo juiz e as partes complementam a inquirição é exatamente o contrário se você analisar o artigo 212 do CPP ele vai dizer que as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente a testemunha o juiz até pode indeferir alguma pergunta se entender que é impertinente que pode induzir resposta o juiz pode indeferir mas as partes formulam as perguntas diretamente da testemunha e o juiz ao final se entender que é necessário ele completa a inquirição é uma posição um pouco mais supletiva do juiz digamos assim no que tange a oitiva o depoimento das testemunhas o sistema adotado é o sistema do direct and cross examination sistema do exame direto e cruzado as partes perguntam diretamente começando pela parte que arrolou a testemunha então testemunha de acusação quem começa inquirindo primeiro a acusação faz as perguntas depois a defesa faz as perguntas o juiz ao final se entender que é necessário completa a inquirição tudo bem? e a mesma coisa o contrário nas de defesa começa perguntando a defesa depois vai para o MP B a ex-mulher não está eximida de depor como testemunha em processo em que seu ex-cônjuge é réu isso aqui está errado por que isso aqui está errado pessoal? o artigo 206 do nosso código de processo penal ele vai dizer o seguinte ele vai dizer que os parentes próximos do acusado eles estão dispensados de depor eles podem se recusar a prestar depoimento podem se recusar a prestar o seu depoimento salvo se não for possível obter-se a prova do fato ou sua circunstância por outro meio e aí fala lá quem é que está dispensado de depor desses parentes próximos do acusado? o ascendente o descendente o afim a linha reta pai, mãe, irmão, tio, filho ainda que adotivo o cônjuge ainda que desquitado ainda que desquitado é claro que tecnicamente o desquite não é a mesma coisa que o divórcio o desquite nem existe mais no Brasil mas na boa parte dos casos se trata como sinônimo se trata para esses efeitos processuais aqui cônjuge desquitado como se fosse divorciado então o ex-cônjuge ele está dentro do artigo 106 no rol das pessoas que podem se recusar a depor tecnicamente o cônjuge não é parente ele é o cônjuge cônjuge é cônjuge parente é outra coisa mas a gente coloca para facilitar a compreensão os parentes próximos do acusado podem se recusar a depor salvo-se enfim mas podem então a ex-mulher sim está eximida ela pode falar olha, não quero depor tem aquela ressalva? tem, né? salvo-se se não for possível por outro meio conseguir-se a prova e tal mas a princípio ela está eximida sim letra E é facultado as testemunhas não depor na presença do réu essa letra E gera um pouco de confusão ela gera um pouco de como eu posso dizer polêmica, né? o artigo 217 do CPP ele tem uma previsão que pode te levar a essa conclusão de que estaria correta a letra E mas na verdade não é bem assim o que o artigo 217 ele vai dizer pra gente? diz o seguinte se o juiz verificar que a presença do réu pode causar humilhação temor ou constrangimento do sério testemunha ou ofendido de modo que prejudique a verdade do depoimento fará a inquirição dessa testemunha por videoconferência e somente nessa impossibilidade é que ele vai mandar tirar o réu da sala prosseguindo com a inquirição na presença do defensor do réu apenas o réu vai sair da sala a letra E dá a ideia de que a testemunha pode chegar bater na mesa e falar eu não vou depor com o réu aqui na sala não é bem assim não é ela que escolhe é o juiz que avalia pelas circunstâncias do caso se a presença do réu pode gerar algum inconveniente para o depoimento temor humilhação constrangimento a testemunha ou a vítima e portanto prejudicaria a verdade daquela declaração e aí ele juiz decide a respeito disso não é testemunha que bate na mesa e fala eu não vou depor não é assim agora ele decide como a primeira opção que ele tem é o réu vai acompanhar sim esse depoimento para garantir o que? a ampla defesa ele estar presente é importante para ele porque ele presenciar aquele depoimento é importante até para que ele depois no seu interrogatório saiba o que ela falou e possa eventualmente se manifestar enfim sobre aquilo ali traçar sua estratégia defensiva então a primeira opção do juiz não é mandar atirar da sala é ouvir a testemunha para videoconferência o réu fica na sala e ela para videoconferência não tem desse jeito beleza aí tira o réu da sala deixa só o defensor e ouve a testemunha sem apresentar o réu mas a letra E de qualquer forma ela dá uma ideia equivocada de que a testemunha pode bater na mesa e falar que não vai depor eu não vou depor com ele aqui não é bem assim cabe ao juiz decidir então a letra E é falsa está errada o gabarito da nossa questão é a letra B em virtude de desavença familiar no interior de uma residência um marido agrediu mediante socos e chutes a sua esposa na presença de familiares pais, irmãos, filhos e primos que lá se encontravam para comemoração de um aniversário ao elaborar a denúncia o promotor de justiça arrolou além da vítima as demais pessoas presentes como testemunhas o magistrado ao deliberar sobre a designação de audiência de instrução e julgamento deverá fazer o que? deferir, indeferir meus amigos vamos por partes aqui com calma o primeiro ponto da questão é esse aqui na presença de familiares pais, irmãos filhos e primos um marido agrediu a própria esposa que parentes são esses? são parentes do acusado ou da vítima? no 206 ele vai dizer o seguinte ele vai dizer que a testemunha não poderá eximista a obrigação de depor ponto poderão, porém recusar-se a fazê-lo quem? o ascendente ou descendente o afim em linha reta que é, por exemplo o sogro ou a sogra o cônjuge ainda que descritado o irmão e o pai a mãe ou o filho adotivo do acusado salvo quando não for possível por outro modo obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias é o artigo 16 então vamos lá se esses parentes aqui são parentes só da vítima eles não têm a possibilidade de se eximir de depor não tem salvo no caso dos pais por quê? o pai da vítima o pai da esposa é o sogro a mãe da esposa é a sogra do marido então eles são afins em linha reta porque quem é o afim? afim é que ele é parente por afinidade parentesco que deriva do casamento então meu sogro minha sogra minha cunhada são meus parentes por afinidade o afim em linha reta é o afim em linha ascendente descendente contando a partir da minha esposa então o sogro é um afim em linha reta ascendente os pais portanto da vítima em relação ao acusado eles são afins em linha reta eles podem sim se recusar a depor salvo se não for possível por outro modo obter-se ou integrar-se a prova daquele fato maravilha os irmãos se forem da vítima não podem se eximir porque cunhado do réu não tem essa possibilidade se os filhos forem só da vítima eles são o que afins também em linha reta porque eles são filhos da vítima são enteados do acusado concordam comigo enteados afim em linha reta poderiam também se recusar depois tudo bem salvo se não for possível enfim e os primos não os primos em hipótese alguma podem se recusar é um colateral aqui de quarto grau não tem essa ressalva tá bom maravilha isso considerando que são parentes da esposa e aí acabam sendo parentes por afinidade do cônjuge agora se são parentes do próprio marido são os pais do marido do infrator irmãos do infrator filhos do infrator podem se eximir de depor e aí os irmãos entram também os primos não em hipótese alguma então vamos lá resumidamente o primo pode se eximir não pode tem que depor tudo bem irmão pode se eximir depende se for irmão do acusado pode se eximir o irmão da vítima não os pais podem se eximir de depor tanto os pais do acusado quanto os pais da esposa dele porque são afins em linha reta os filhos podem tanto os filhos do acusado quanto os filhos da esposa porque serão ou filhos ou pelo menos afins em linha reta então a questão aqui é a seguinte a questão é a seguinte os primos em hipótese alguma podem se recusar a depor os outros três aqui eles até podem se recusar a depor e eu estou presumindo aqui que está todo mundo no balaio de parentes do acusado eles até podem se recusar a depor salvo se não for possível por outro modo obter-se a prova do fato e então é possível aqui que o juiz fale olha vocês vão ser ouvidos pais irmãos filhos porque eu não tenho como comprovar esse fato por outros meios até porque é um crime praticado no contexto doméstico e familiar em que a comprovação dos fatos muitas vezes depende do depoimento dessas pessoas são fatos que acontecem só na presença de familiares então deixar de ouvir dessas pessoas é simplesmente não ter como provar o fato a própria doutrina vai dizer o seguinte olha mesmo diante da previsão legal do artigo 206 geralmente nos crimes ali praticados no contexto doméstico e familiar você vai ter que ouvir parente parece que está acusado inclusive porque sem isso você não tem como comprovar o fato então entra na parte final do artigo 206 mesmo que sejam pessoas que a princípio poderiam se eximir de depor pelas circunstâncias vão ter que depor porque não tem como provar o fato por outro meio então eu tive que explicar isso aqui tudo para tentar chegar com vocês no ponto central que a princípio poderiam se eximir de depor tirando o caso do primo mas como não tem como comprovar o fato por outros meios você tem que obviamente ouvir essas pessoas vamos lá falando do juiz o juiz deverá indeferir a oitiva não indeferir de cara não está errado B deferir a oitiva pois o depoimento testemunhal de parente do envolvido é admitido em nosso ordenamento e notadamente relevante em casos nos quais a conduta foi praticada no âmbito doméstico familiar está certo isso? está certo eles podem perfeitamente depor eles até podem se recusar tirando os primos até podem se recusar salvo se não for possível comprovar por outro meio então sim o juiz deve deferir se o MP arrolou o juiz defere se a testemunha tem alguma objeção ela fala olha eu não quero depor se for aquele parente ali filho, pai, irmão olha eu não quero depor aí o juiz avalia tem como eu comprovar esse fato por outros meios? ah não tem então tu vai ser ouvido assim mesmo tu não vai ter como se eximir então a letra B é o gabarito letra C indeferir a oitiva é falso D deferir a oitiva pois a legislação brasileira expressa em admitir toda pessoa como testemunha ok artigo 202 não fazendo qualquer restrição a qualidade ou proximidade com os envolvidos no fato errado por isso que eu tive que falar do artigo 206 porque existe sim uma restrição uma previsão de que os parentes próximos do acusado podem sim se recusar a prestar depoimento salvo se não for possível por outro modo de obter-se a prova do fato ou de suas circunstâncias e letra E indeferir a oitiva não ele vai deferir portanto letra B é o gabarito da nossa questão relativamente à prova testemunhal é correto afirmar que letra A as perguntas da testemunha serão formuladas pelo juiz não sendo admitida a inquirição pelas partes isso aqui é falso se você for no artigo 212 do CPP ele vai estabelecer o Direct and Cross Examination que é o sistema de inquirição das testemunhas do exame direto e cruzado as partes formulam perguntas diretamente às testemunhas e o juiz se for o caso de forma suplementar ele complementa a inquirição então as partes perguntam diretamente às testemunhas o juiz se for o caso completa essa inquirição B as testemunhas serão inquiridas individualmente embora possam presenciar o depoimento uma das outras falsa errado isso aqui elas não vão poder acompanhar o depoimento umas das outras elas serão ouvidas cada uma individualmente e o juiz não vai permitir que elas vejam acompanhem o depoimento umas das outras elas serão inquiridas cada uma de per si de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras devendo o juiz adverti-las das penas relativas ao falso testemunho artigo 210 do CPP portanto falsa letra B letra C são proibidas de depor as pessoas que em razão de função ministério ofício ou profissão devam guardar segredo mesmo que elas queiram dar depoimento e tenham sido desobrigadas pela parte interessada errado porque se elas foram desobrigadas pela parte interessada elas deixam de ser proibidas de depor e passam agora a ser dispensadas de depor ou seja elas vão depor se elas quiserem portanto falsa letra C D o depoimento será prestado oralmente certo não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito está certo também está certo artigo 204 caput do CPP não existindo nenhuma exceção prevista na legislação que permita a uma autoridade optar pela prestação de depoimento escrito errado existem algumas autoridades que podem sim optar por prestar depoimento escrito quem são essas pessoas o presidente da república o vice-presidente da república os presidentes do senado federal da câmara dos deputados e do STF artigo 221 parágrafo 1º essas pessoas esses grandões os graúdos 221 parágrafo 1º eles podem optar por prestar depoimento por escrito tudo bem então senhores muito cuidado está errada letra E as testemunhas que regularmente intimadas deixarem de comparecer sem motivo justificado poderão ser conduzidas por oficial de justiça perfeito artigo 218 do nosso CPP vamos lá salvo se impossibilitadas de comparecer por enfermidade por velhice caso em que serão inquilidas onde estiverem sim as pessoas impossibilitadas por enfermidade por velhice de comparecer para depor serão ouvidas onde estiverem na sua própria casa no local de repouso um asilo o famoso asilo artigo 218 combinado com artigo 220 do código de processo penal portanto a letra E é o gabarito da questão meus caros a gente fecha essa parte então relativa análise de questões da banca FGV sobre a prova oral a prova testemunhal as declarações do ofendido interrogatório a confissão meus caros não terminou a aula ainda tá obrigado a todos pela presença bom agora temos mais um último bloco que é o de reconhecimento de pessoas e coisas acariação e indícios e também documentos tá obrigado aqui Natália e Orlando obrigado a todos pela presença temos agora mais acho que umas oito ou nove questões parece a respeito desses temas mais importantes principalmente a parte relativa ao reconhecimento de pessoas e coisas porque é uma parte que teve muita decisão judicial tem muita jurisprudência a respeito de reconhecimento de pessoas e coisas você tem que ficar atento porque isso principalmente para quem é da área policial é muito importante tá muito importante parte de reconhecimento de fotografia isso é bastante relevante tá vamos lá então mais uma aguinha só para a garganta poder aguentar né e a gente já vai então para esse nosso próximo ponto vamos lá bora meus caros agora eu quero comentar com vocês questões da banca FGV sobre alguns outros meios de prova reconhecimento de pessoas e coisas indícios acariação e por aí vai inclusive documentos vamos lá João vítima de extorsão compareceu à delegacia de polícia objetivando registrar o ocorrido em sede policial o ofendido foi convidado a descrever a pessoa que praticou o crime em seguida o delegado de polícia apresentou conjuntamente cinco fotografias de pessoas com semelhanças físicas tendo a vítima reconhecido Tício como sendo o autor daquele delito maravilha né nesse cenário considerando as disposições do CPP e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores é correto afirmar que o reconhecimento fotográfico pode, não pode como é que funciona né vamos lá então o reconhecimento de fotografia a primeira coisa que tem que ter em mente é que ele é uma prova atípica o que significa uma prova atípica é aquilo que não tem previsão legal se você estudou direito penal você sabe fulano praticou uma conduta e a sua conduta foi considerada atípica quer dizer que ela não corresponde a nenhum tipo penal não está prevista na lei como crime adultério por exemplo é uma conduta atípica já foi uma conduta atípica já foi crime hoje é atípica então a mesma coisa acontece com as provas esse meio de prova que é o reconhecimento de fotografia não tem previsão legal é uma prova admitida porque a gente tem um sistema que é um sistema não fechado é um rol exemplificativo de meios de prova mas é uma prova atípica uma prova sem previsão na lei durante muito tempo se admitiu o reconhecimento fotográfico tranquilamente só que o STJ ele mais recentemente passou a entender o seguinte o reconhecimento fotográfico ele mesmo que siga e deve seguir o rito previsto para o reconhecimento pessoal artigo 226 e seguintes mesmo que ele siga corretamente o rito ele não pode servir de base para uma condenação ele deve ser visto ele há de ser visto como uma etapa meramente antecedente ao futuro reconhecimento presencial então o reconhecimento de fotografia não se presta a fundamentar uma condenação deve ser visto como uma etapa meramente antecedente a um eventual futuro reconhecimento pessoal ainda que esse reconhecimento fotográfico em sede policial seja confirmado em juízo com outro reconhecimento fotográfico em juízo na audiência não serve tem que ser um reconhecimento pessoal depois o fotográfico é só uma etapa antecedente para o futuro reconhecimento pessoal mas aqui vamos lá seguiu o rito essa é a primeira pergunta seguiu o rito seguiu o rito seguiu porque o que é o rito do artigo 226 ele é aplicável ao reconhecimento pessoal mas se aplica por extensão ao fotográfico também a pessoa que deve fazer o reconhecimento o reconhecedor será chamada a descrever a pessoa a ser reconhecida primeira parte foi feita corretamente depois a autoridade vai pegar o suspeito e vai colocar ao lado dele outras pessoas que com ele tenham semelhança se for possível foi o que ele fez só que por meio fotográfico tá certo e aí vai convidar o reconhecedor a apontar que foi o que o cara fez foi esse aqui então pegar o reconhecimento pessoal a Maria foi no delegado e falou olha doutor juiz eu fui vítima de um crime de roubo nessa região aqui aí o delegado vai falar pra ela como é que era o cidadão ah doutor juiz ele era gordinho meio gordinho assim careca barbudinho meio pardo eu me descrevo que aí ninguém fica chateado comigo mas é assim que ele era o delegado tá bom o delegado me colocou ali numa sala do meu lado colocou 5 pessoas parecidas comigo chamou a vítima diz quem é aí você consegue identificar aí lá consigo sim foi aquele gordinho ali o segundo da esquerda pra direita é o procedimento do artigo 226 o mesmo se aplica no reconhecimento fotográfico só que claro com fotografia como é que é o cara ah é assim assim assado eu tenho aqui essas pessoas quem você acha que é mostrando as fotos ah eu acho que é esse aqui é a mesma lógica tem que seguir o mesmo rito só que mesmo que siga o rito há de ser visto como etapa meramente antecedente vamos lá letra poderá ser utilizado como elemento de prova em uma sentença condenatória considerando que a inobservância das normas legais sobre reconhecimento de pessoas gera mera irregularidade falsa nós vimos que não pode ser usado como prova tem que ser uma etapa meramente antecedente tá então falsa deixa eu só pegar aqui a caneta correta né falsa letra A B poderá ser utilizado como elemento de prova em uma sentença condenatória considerando a observância das normas legais sobre o reconhecimento de fato foi observada ah o regraimento legal foi observado sim só que mesmo assim não pode ser usado como prova na sentença ele é uma etapa meramente antecedente ao futuro reconhecimento pessoal C não poderá ser utilizado como elemento de prova em uma sentença condenatória considerando que este é expressamente proscrito ou seja tá dizendo que o CPP a legislação proíbe o reconhecimento fotográfico proíbe não proíbe né não proíbe ele não vai poder ser usado como prova na sentença não por isso tá mas por força da posição da jurisprudência letra D não poderá ser utilizado como elemento de prova em uma sentença condenatória porquanto este o reconhecimento fotográfico é mera etapa antecedente de um reconhecimento pessoal perfeito exatamente isso letra D portanto é o gabarito como eu falei com os senhores né e a letra E que a gente já sabe que é falsa poderá ser utilizado como elemento de prova em uma sentença condenatória desde que o reconhecimento fotográfico seja repetido em juízo não mesmo que seja repetido em juízo por meio fotográfico né não será usado como prova na sentença há de ser visto como etapa meramente antecedente ao reconhecimento presencial pessoal ali né o que levou a jurisprudência a formar essa essa a consolidar esse entendimento foi o primeiro fato de que é só fotografia já fica um pouco mais frágil né e o grande número de reconhecimentos equivocados e que geralmente recaiam sobre pessoas pretas e pardas né gerando uma espécie isso já caiu em prova tá de racismo institucional porque isso recaia quase sempre sobre esses erros de reconhecimento sobre pessoas pretas e pardas muitas vezes a vítima chegava na delegacia assustada com medo nervosa né e aí ela apontava ali qualquer um ah eu acho que foi esse aqui quem mais ou menos ela achava que era eu acho que foi esse aqui e tal e isso já gerou muitas vezes né processos contra pessoas inocentes e em alguns casos né condenação de pessoas inocentes com base apenas em reconhecimentos fotográficos o que obviamente não pode ser admitido letra D é o gabarito da nossa questão Marcos após ser capturado em flagrante é denunciado pela suposta prática do crime de roubo em juízo no bojo da audiência de instrução e julgamento após a vítima prestar as suas declarações na ausência do réu o ministério público requereu que se procedesse ao reconhecimento de pessoas ok tudo bem você pode ter o reconhecimento de pessoas na audiência de seu julgamento inclusive tem previsão expressa né no artigo 400 do CPP nesse cenário considerando as disposições do código de processo penal e a jurisprudência dominante dos sistemas superiores é correto afirmar que a vítima vamos lá letra D como é que vai ser o procedimento será instada a descrever o acusado sim esse é o procedimento como é que ele é ela vai falar ele é assim assim assado né perfeito mais ou menos isso mesmo em seguida o juiz apresentará o réu presencialmente ao lado se possível de outras pessoas com semelhanças físicas certo convidando a ofendida a apontar o responsável pela prática delitiva certo esse é o rito previsto no artigo 226 do CPP e seus incisos a inobservância a inobservância desse procedimento somente vai gerar a imprestabilidade da prova se restar demonstrado o prejuízo concreto à defesa errado tá errado por quê a posição que nós temos hoje no STJ é a seguinte você não pode usar o reconhecimento pessoal como fundamento na sentença se não foi respeitado o rito do artigo 226 não pode vai gerar a imprestabilidade da prova há algum tempo atrás o entendimento consolidado era de que as regras do artigo 226 que estabelecem o rito a ser seguido no ato de reconhecimento pessoal seriam meras recomendações do legislador e que a inobservância daquelas regras não geraria grandes problemas seriam meras irregularidades posteriormente esse entendimento foi alterado no âmbito do STJ e do STF para passar a entender que não as normas do artigo 226 que traçam o rito do reconhecimento pessoal são normas impositivas cuja observância é obrigatória por parte da autoridade policial na fase do inquérito ou judicial no curso do processo e a inobservância dessas regras conduz a imprestabilidade da prova ou seja a impossibilidade daquela prova seja utilizada pelo magistrado para formar o seu convencimento então a letra A é falsa B será instada a descrever o acusado sim em seguida o juiz apresentará o réu presencialmente ao lado se possível de outras pessoas com semelhanças físicas sim convidando a ofendida a apontar quem seria o infrator perfeito 226 a inobservância desse procedimento gerará a imprestabilidade da prova perfeito essa é a posição hoje predominante nos tribunais superiores portanto letra C letra B desculpem é o gabarito da nossa questão letra C será instada a descrever o acusado sim depois o juiz apresentará o réu presencialmente ao lado se possível de outras pessoas semelhantes convidando a ofendida a apontar o responsável sim a inobservância sem seja a nulidade do processo não o processo não vai ser nulo vai ser nulo o que vai acontecer é que aquela prova se não seguir o rito previsto em lei não poderá ser utilizada para a formação do convencimento do juiz só isso D será instada a descrever o acusado em seguida o juiz apresentará um álbum de fotografias da ofendida claro que não porque o nosso amigo está presente D portanto é falsa letra E será instada a descrever o acusado sim em seguida apresentará o réu presencialmente perguntará se reconhece não não é bem isso ele vai colocar ao lado do réu se possível outras pessoas que com ele tenham semelhanças físicas qual é a lógica de você colocar ao lado do réu outras pessoas que com ele tenham semelhanças físicas a lógica é dificultar a vida da vítima essa é a lógica porque quanto mais difícil mais robusto o reconhecimento imagina que a Maria foi vítima de um roubo e aí foi para a audiência do seu julgamento e lá ela teria que reconhecer o réu como sendo ou não o infrator digamos que ela chega na audiência e tem a fase do reconhecimento pessoal o juiz fala para ela ele diz Ana Maria a senhora reconhece o réu como sendo um infrator ela vai olhar o cara o cara parecido com quem me roubou parece com ele ele está aqui como réu botaram o cara no pau denunciaram o cara provavelmente é ele ela pensou assim vai pensar assim ah reconheço sim reconheço sim a menos que ela claramente lembre que não foi ele e aí não vai querer culpar um inocente não foi ele não doutor agora se ela fica na dúvida eu tomei a dúvida acho que é ele para pensar assim mas porra denunciaram o cara o cara virou réu deve ser ele é ele sim doutor pau dá-lhe uma confirmada pau na lomba do réu agora imagina outra situação vamos um procedimento legal o juiz chama lá o réu mas a vítima não sabe que ele é o réu chama lá o réu coloca ali mas ao lado dele coloca outras 5 pessoas parecidas com ele então tem o réu e mais 5 tem 6 caras parecidos fisicamente e o juiz pergunta para ser mais difícil quem foi aponta para mim aí aí ela fica hum dá aquela gaguejada não sabe falar direito quem foi já complica agora por outro lado se ela olhando o réu e mais 5 caras parecidos for assertiva não doutor juiz foi ele foi o segundo da esquerda para a direita foi ele o juiz vai pensar assim caraca tinha 6 caras parecidos fisicamente dá para confundir os caras a vítima sem pestanejar pau falou que era o segundo da esquerda para a direita isso deixa a prova mais robusta o juiz fala cara esse reconhecimento foi o reconhecimento foi o cara então deixar mais difícil o reconhecimento é bom para que o reconhecimento seja mais robusto e portanto ajude a formar melhor o convencimento do juiz letra B o gabarito da questão indício é o que? a definição de indício você vai encontrar no artigo 239 do código de processo penal e basicamente definição de indício é aquela que você vai encontrar aqui na letra A é a circunstância conhecida e provada que tendo relação com o fato autorize por um processo indutivo concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias é a letra A tudo bem? é a letra A isso é um indício então vamos lá imagine que a Maria apareceu morta em sua casa quer dizer, ela não apareceu encontraram a Maria morta em sua casa não se sabe quem matou não se sabe quem matou mas a Maria havia recebido uma ameaça de morte do ex-marido dois dias antes é um indício de que foi ele está provado que ele ameaçou de morte tem ali um print sei lá tem ali uma carta enfim tem um elemento comprovado de que ele ameaçou se não autorize concluir de que provavelmente foi ele que matou mais que isso o carro dele foi visto em frente à casa da vítima no meio do crime é outro indício muitas vezes você tem um conjunto de indícios ali que vão poder em certos casos formar o sistema de uma prova indiciária até formar o convencimento do juiz pela condenação então o indício é aquela circunstância que está provada ela não prova o fato mas ela prova algo que me autoriza a concluir aquele outro fato ou seja, está provado que ele ameaçou provado que ele foi até a casa dela no dia do crime provado que sei lá tinha uma camisa suja de sangue na casa dele então se me autoriza a concluir que foi ele que o matou isso portanto é um indício letra A é o gabarito da nossa questão B circunstância provada conhecida aqui nem fala de provada conhecida e provada então já está errado podendo ou não ter relação com o fato já está errado letra C circunstância aqui não tendo relação com o fato errado D todo objeto ou material bruto visível ou latente não, isso aqui não é indício isso aqui é vestígio letra E a circunstância é que não tendo relação com o fato se relacione com a infração penal não, não é isso portanto na forma do artigo 239 do nosso CPP o gabarito é a letra A Severino restou denunciado pela prática de crime de roubo por ter subtraído por ter subtraído mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo o aparelho celular da vítima Soraya quando esta se encontrava no ponto de ônibus a retornar para sua humilde residência o acusado não foi preso em flagrante contudo foi reconhecido por fotografia em sede policial reconhecimento fotográfico já vimos isso por Soraya que foi à delegacia de polícia para registrar a ocorrência três meses após os fatos Severino acabou sendo preso em flagrante enquanto tentava furtar um automóvel estacionado em logradouro público foi preso em flagrante por outro crime iniciada a instrução probatória designou-se a audiência onde compareceram a vítima Soraya e o réu Severino já lembro logo daquele cara Severino daquele programa de televisão daquela programa de humor quem é mais antigo vai lembrar vamos lá Soraya com medo na audiência compareceram a Soraya e o Severino Soraya com medo de prestar depoimento na presença do acusado solicitou que ele fosse retirado da sala de audiência o que foi determinado pelo magistrado com a anuência de defesa do Severino isso é possível tem previsão legal isso aqui previsão expressa artigo 217 do nosso CPP isso aqui não é o problema até aqui está tudo certo perfeito ele pode sim mandar tirar o réu e deixar só o defensor tudo bem vamos lá ao final da oitiva de Soraya a questão é enorme o ministério público pediu que Soraya informasse as características físicas do seu algoz e confirmasse o reconhecimento fotográfico do réu realizado em sede policial mostrando-lhe a fotografia do acusado aí está o problema porque ele estava presente ele estava presente era só chamar o cara já depois ela já prestou ali o depoimento já falou ela não estava com medo de falar na presença dele ok, tu já falou agora é o reconhecimento pessoal vamos trazer aqui o réu e tu vai dizer se foi ele ou não com ele vamos colocar ao lado dele outras pessoas semelhantes tudo mais para dificultar a tua vida mesmo e tal mas ele estava lá então tinha que ser feito o reconhecimento pessoal nem que o juiz fizesse a providência do inciso terceiro do artigo 226 que é providenciar para que o reconhecido não veja o reconhecedor isso é possível você vai de alguma forma coloca ali o réu que vai ser o reconhecido e ao lado dele outras pessoas semelhantes se possível e aí chama a vítima para ver através de um vidro lá que só dá para ver de um lado ou então coloca a vítima para ver através de uma fresta da porta para dizer quem é é possível isso é comum em audiência ah professor mas o parágrafo único do artigo 226 diz que esse reconhecimento digamos sigiloso sem que o reconhecido veja o reconhecedor não pode acontecer na instrução do processo só na fase pré-processual mas a doutrina é pacífica a entender que mesmo na instrução do processo mesmo em plenário do júri é possível fazer o reconhecimento pessoal dessa forma preservando a identidade do reconhecedor então não seria esse o problema ele estava presente tinha que ter sido feito o reconhecimento pessoal até porque o reconhecimento fotográfico você sabe é uma etapa meramente antecedente há de ser visto como etapa meramente antecedente ao futuro reconhecimento pessoal vamos lá a vítima sem qualquer dúvida mais uma vez reconheceu o réu por fotografia ao término da instituição criminal apresentadas as alegações finais ministeriais e defensivas o magistrado prolatou sentença condenando Severino nos temas da denúncia a respeito do reconhecimento do réu realizado por Soraya em juízo por fotografia assinale a afirmativa correta letra restou correto pois Soraya justificou seu receio em ficar na presença do réu falsa como falei com vocês não está correto b embora não tenha obedecido o rigor legal em realizar o reconhecimento presencial o receio fundamentado de Soraya é uma exceção ao reconhecimento presencial do artigo 226 não não é não é o máximo de acontecer é o juiz fazer o reconhecimento pessoal sem ser fotografia preservando a identidade da Soraya c o reconhecimento fotográfico não foi válido pois Severino encontrava-se nas dependências do fórum e embora Soraya tenha apontado as características físicas dele e justificado seu receio de ficar em frente ao roubador deveria ter sido levada para efetuar o reconhecimento presencial do réu que por sua vez deveria ter sido colocado se possível ao lado de outras pessoas que com ele tivessem semelhança ainda que o juiz providenciasse para que Soraya não fosse vista pelo denunciado quando do reconhecimento ou seja que ele providenciasse a preservação da identidade do reconhecedor exatamente isso é a previsão que você vai ter no artigo 226 inciso 3º do nosso CPP aliada a posição que nós temos no STJ e no STF sobre sobre perdão o reconhecimento por fotografia portanto a letra C é o gabarito da questão D o reconhecimento fotográfico não foi válido pois Severino encontrava-se na independência do fórum e embora Soraya tenha apontado as características físicas do seu algóis e justificado o seu receio o réu deveria ter se colocado se possível ao lado de outras pessoas com ele semelhança sendo certo que Soraya necessitaria realizar o reconhecimento do réu na sua presença pois é direito fundamental do réu saber quem ele acusa falsa a preservação da identidade do reconhecedor é prevista no artigo 226 inciso 3º e mesmo na fase de instrução processual de acordo com a doutrina majoritária que diz que a previsão do parágrafo único ela pode perfeitamente ser mitigada portanto a letra D é falsa letra E o reconhecimento fotográfico não foi válido porque Severino encontrava-se nas dependências do fórum e embora Soraya tenha apontado as características físicas do algóis e justificado seu receio deveria ter sido levada a efetuar o reconhecimento presencial do réu até que está certo por sua vez o réu deve ser colocado sozinho em sala de reconhecimento a fim de possibilitar a vítima realizar o reconhecimento com tranquilidade sem pressão sozinho não ele deveria ser colocado se possível ao lado de outras pessoas que com ele tivessem qualquer semelhança física na forma do artigo 226 inciso 2 do código de processo penal você não vai colocar ninguém do lado dele se não tiver ninguém parecido com ele se tiver você tem que colocar portanto o artigo 226 inciso 2 letra E é falsa letra C como vimos é a única questão a única alternativa correta para a questão meus caros a gente fecha essa parte então relativa a análise de questões da banca FGV principalmente sobre o reconhecimento fotográfico que é um tema muito importante que tem caído em prova que tem caído em prova que tem caído em prova